Bom, então, bom dia, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, estamos na disciplina de arte, de educação e somática, eu e professora Valéria, com demais discentes, matriculados na disciplina. Maio de 2022, temos a honra de receber aqui nosso convidado de hoje, professor pesquisador Adriano Bittar, que vai conversar conosco sobre a pesquisa que ele vem desenvolvendo de pilates, formação de bailarinos, artes da cena, todos esses cruzamentos por muitos anos. Muito obrigada. Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado, professoras Alba e Valéria, pelo convite, e muito obrigado aos alunos que estão presentes também para a gente fazer essa troca, esse bate-papo. Eu acho que a melhor forma de aprender realmente é se escondo, é trocando, é pensando junto. Então, é o que eu venho trazer. Meu objetivo realmente é partilhar de uma experiência dentro das práticas corporais, da dança, da fisioterapia, nesse sentido, então, de preparar o corpo da melhor maneira para a cena. E a cena que a gente se refere, aqui especificamente onde eu estou, uma escola profissionalizante em dança, a escola do futuro em artes do estado de Goiás, Basileu França, uma escola com 2 mil bailarinos, mais ou menos, é uma das maiores escolas da América Latina, se não a maior da América Latina, nesse sentido de profissionalização. Então, no estado de Goiás, aqui no meio do país, a gente tem esse privilégio de ter o estado nos apoiando para formarmos artistas, não só bailarinos, mas também atores, músicos, artistas visuais, plásticos. Então, eu ofereço aqui no Basileu, essa escola de profissionalização de artistas, eu ofereço um estágio desde 2015 na área de fisioterapia aplicada às artes cênicas. Então, a gente tem um trabalho, tanto de avaliação dos meninos que vão entrar na escola, os meninos de 5 anos, de 7 anos, de 8 anos, os adolescentes, os adultos, a escola abre vagas anualmente, mais ou menos 100 vagas são abertas, a gente não consegue absorver tanta gente também, por conta das nossas dimensões, e a gente faz uma audição, uns testes específicos inicialmente. O foco da escola no sentido da dança é o ensino do balé clássico, é o foco principal, mas existem outros estilos. Então, a gente também tem o contemporâneo, tem a dança urbana ou de rua, dependendo que linguagem ou autor vocês queiram usar. Tem também outras formas, às vezes vogue, vogue, ou alguns outros estilos trabalhados. Mas a gente, então, participa muito dessa seleção inicial para a dança clássica e contemporânea, mas muito esse neocontemporâneo, então neoclássico, é o foco principal da escola, da profissionalização nesse sentido. Então, desde a entrada dos meninos, a gente tem em média mil meninos que vêm para a gente avaliar, e aí a gente tem que tirar 900 e ficar com 100 meninos. Então, já é uma realidade super dura, porque a parte que a gente faz é de apreciação física, de habilidades, né? Então, existe amplitude de movimento suficiente, existe força, existe talento, tem uma parte prática também, de dança mesmo, mas tem toda uma parte de testes físicos. E a gente sofre, a Bessa, a Valéria já participou comigo dessa parte, é um sofrimento, porque você tem todas aquelas meninas de colã, de meia, de coquezinho, todas assim, amando, querendo ser bailarinas, de sapatilha de meia ponta. E aí você lima, né? Porque as de cinco anos são todas barrigudinhas, né? É um biotipo normal de uma criança de cinco anos de idade. Ela não vai chegar aqui bailarina aos cinco anos. E a gente tem que falar, olha, é sua filha, ou então dá um parecer, né? Que é super cruel, baseado nessas habilidades, mas que a escola exige, porque só podem entrar cem pessoas. E a justificativa também é que, no futuro, essa criança pode não se adequar ao ensino da dança cênica, especificamente do baile clássico. Então, é uma justificativa que a gente tem que dar para realmente fazer essa seleção e assim começar o trabalho. Então, depois dessa seleção, a gente faz a preparação dos professores para que possam entender melhor desse corpo para a dança, né? E ajudar na formação dessas crianças. A gente faz a formação dos professores para que entendam o que é esse corpo de forma mais integrada, como trabalhar com técnicas diferentes. E a gente foca muito também no trabalho com técnicas manuais. Então, tem todo um privilégio também, um estudo específico da aplicação de técnicas manuais para que essa formação, essa educação se dê. Então, além disso, a gente faz o trabalho de aplicação de pilates. A gente trabalha muito com também a técnica específica de pilates. A gente dá aulas de pilates para os corpos de baile. Então, a gente tem vários corpos de baile, juvenil, infantil, adulto. E a gente traz uma companhia iniciante aqui, digamos, uma companhia pequena. E a gente também dá aula, então, para todo esse sistema, né? Aulas regulares de uma hora, uma hora e meia durante a semana, né? Normalmente duas aulas de pilates, além das aulas de técnica. A gente faz um trabalho de coaching, que é assistir aos ensaios e às apresentações, no sentido de a perna pode ser melhor ativada pelo início do centro. Preste atenção, a expressividade não está chegando às pontas dos dedos. O que a gente pode fazer do que a gente trabalhou para ter essa expressividade mais garantida, né? O que a gente pode fazer para chegar até a expressividade desse corpo, né? Não só o físico, mas já as habilidades artísticas também, entrando nesse sentido. E a gente faz a reabilitação também. Então, quem está lesado, nos procura. A gente tem o estágio acontecendo dois dias pela manhã, terças e quintas, das oito ao meio-dia. Então, a gente encaixa as pessoas que são atendidas com terapias manuais e sinésio-terapia, terapia pelo movimento. E a gente... O que mais que a gente faz? Eu acho que tem... Desculpa. Tem um trabalho de pesquisa e extensão que acontece à tarde. Um projeto de extensão que eu já trabalho aqui há um tempo se chama Preparação Poética nas Artes Cênicas. Então, aí eu tenho mais interação ainda com os corpos de baile para que a gente possa realmente ter a cena mais forte, né? Conseguir isso com reuniões tanto com diretores, coreógrafos, os próprios bailarinos. E as parcerias com a Valéria, da UFG, que a gente trabalha recebendo mestrandos. A gente trabalha recebendo também quem está em pesquisa, mesmo na graduação ou no doutorado também. A gente já teve outras pessoas vindo para nos observar ou fazer estudos específicos. E a gente tem um trabalho agora de pesquisa mais especificamente de a incidência de lesões e os hábitos de saúde e de vida dos bailarinos profissionais e semiprofissionais brasileiros. A gente está fazendo esse trabalho que é bem no Brasil inteiro. A Valéria também está participando. Tem a Aline Haas, que vocês já tiveram aula na semana passada. Então, a Aline também está participando dessa pesquisa. A gente tem a Andreja Picon, que é de São Paulo. Eu e Valéria. Então, a gente está traduzindo um questionário que foi aplicado no Reino Unido e na China sobre prevalência de lesões nos vários estilos de dança cênica e os hábitos de vida. O que eles fazem? O que eles procuram? Que aulas que eles têm? Como é que a gente tem esse grupo de artistas da dança se comportando no Brasil? A partir desse diagnóstico, a gente tem outras ações engatilhadas. Essas ações de pesquisa de extensão fazem parte também da rede Brasil-Reino Unido de Medicina e Ciência da Dança, que é uma rede que a gente criou em 2015. A Valéria também participa dessa rede. E a gente ganhou, nesse momento, em 2015, uma verba específica do Conselho Britânico para trazermos doutores ou informação, pós-graduandos, que trabalhassem com Medicina e Ciência da Dança para a expansão dessa área no Brasil. A gente convidou ao redor de 30 brasileiros e 12 a 15 ingleses que se juntaram em Goiânia também para um evento de cinco dias em que a gente discutiu as nossas pesquisas e a gente se conheceu. Então, a partir daí, foi criada uma rede de intercâmbio, pesquisa e que promove várias ações, os seus membros praticamente, ativamente promovendo ações em prol, então, da dança nesses países e no mundo como um todo. E nós lançamos no ano passado, ou retrasado, se não me engano, acho que foi em 2021, nós lançamos o primeiro livro de Medicina e Ciência da Dança do Brasil, uma edição bilingue, a Valéria também saiu como organizadora desse livro, se vocês quiserem, depois a gente tem esse livro para venda, ele está no e-book, ele está no físico, a gente pode enviar para vocês. Então, mais ou menos isso que a gente faz. E só para posicionar um pouco melhor, essa questão minha, eu tenho 50 anos agora, mas desde muito criança, vindo de uma família de italianos e sírios, então, a ansiedade, a alegria, mas aquela alegria italiana, síria, turca, tudo excessivo, comida excessiva, ansiedade excessiva. Então, desde muito criança, eu precisei me mover para me sentir melhor. Então, eu comecei na natação com 3, 4 anos de idade e logo, aos 5 anos, eu entrei no voleibol e eu joguei vôlei profissionalmente por 10, 13 anos, profissionalmente assalariado, indicado para a seleção brasileira. Então, eu experimentei o treinamento desportivo de um modo muito profundo, treinando 8 a 9 horas por dia, participando de vários campeonatos. E o sentido para mim, nessa época ainda criança, adolescente, adulto, jovem, era realmente, a minha percepção era muito clara de que o corpo deveria ser trabalhado de uma forma global. Eu tive muita sorte de ter técnicos que trabalhavam ginástica artística com a gente para jogar voleibol, que trabalhavam saltos ornamentais para jogar voleibol e que tinha uma equipe de psicologia que nos garantia um acesso todo educado ao mundo competitivo, desportivo. Então, a gente teve uma formação muito diferenciada, diferenciada, uma sorte de ter acesso a tanta coisa. A educação somática nem era uma questão no sentido do termo, mas a nossa educação, nesse sentido, mesmo no esporte, era completamente somática, de uma percepção um pouco menos violenta, um pouco mais integrativa. Então, nesse sentido, eu experimentei bastante isso e era um apaixonado pela dança desde criança. E fui dançar a partir do momento que eu entrei no vestibular, entrei para a fisioterapia, que era para mim meio natural trabalhar com cura, com lesão, com esporte, com movimento. Então, foi a carreira que eu escolhi nesse momento. E dentro da fisioterapia, eu fui me aproximando mais ainda de quem fazia trabalhos integrais, principalmente na dança. Então, Ivaldo Bertazzo, Klaus, Angel Viana, mesmo autores internacionais, Irene Daud, do estudo de imagens, Eric Franklin, do estudo de imagens também. E também, nesse sentido, o uso das mãos, ele me, como fisioterapeuta, em formação, e a potência que eu conseguia entender, mesmo quando eu machucava as mãos de alguém me tratando, a potência que aquilo me levava a ter, e depois eu mesmo aplicando nos meus clientes, pacientes. Então, para mim, a questão das terapias manuais estavam sempre muito presentes. Era uma coisa que fazia sentido para mim e ao aplicar nos outros também. Os potenciais corporais eram muito estimulados a partir do toque. Então, eu fui também focando na faculdade, no aprendizado do toque. Como que eu posso tocar esse corpo? Como que eu posso fazê-lo realmente atingir potenciais maiores, mais plenos, de presença, de expressividade, de não lesão, quando tiver lesão, de melhora? Então, isso tudo foi muito também trabalhado na faculdade. Aí eu saí da faculdade, fiz um trabalho, fui fazer dança-terapia no Laban, em Londres. Mas, assim, não gostei de dança-terapia, não era o que eu estava procurando. E saí do Laban e encontrei a terapia crânio-sacral, que é uma terapia, vem da osteopatia, que é uma escola médica, e que vê um outro ritmo do corpo, que é esse ritmo mais chamado crânio-sacral, determinado pelo pulsar do líquor, do líquido cérebro espinhal. E esse trabalho, então, me deu possibilidade de ir mais profundo dentro da organização corporal. Isso é que me fascinou ainda mais. Pelas mãos, eu poderia tentar chegar nesse lugar tão profundo de memória, de guardar estímulos, e que se potencializava para que o gesto externo, a partir de uma reorganização interna, o gesto que se externava se apresentava muito mais potente. Então, na crânio-sacral, eu aprendi a fazer isso, e comecei a aplicar na volta para o Brasil, já na Universidade Estadual de Goiás, em várias disciplinas, em estágios também, ensinando isso. Comecei a aplicar isso em bailarinos na Quasar, companhia de dança, e fiz esse trabalho por uns 20 anos, com diminuição de lesão, melhora de performance, melhora de presença, melhora de qualidade de vida, várias coisas boas acontecendo. Fui estudar isso na especialização, no mestrado e doutorado, a especialização e o mestrado na Federal da Bahia, o doutorado nas artes da UNB, e continuei esse trabalho, não só na Quasa, e também no Basileu. Foi quando eu entrei aqui em 2015, e criei o estágio, para que os meninos pudessem ver esse trabalho, e pudessem se contaminar mesmo, para que eu pudesse influenciar esses meninos na fisioterapia, a pensarem não só no artista cênico, mas numa presença, num potencial de uso das mãos e do exercício, o potencial que isso poderia trazer ao corpo, para que houvesse saúde, numa perspectiva somática, numa perspectiva de exploração de vários níveis de presença, digamos assim. E aí é isso que eu vou mostrar um pouquinho. A Marina está aqui esperando a gente fazer essa fala, e aí eu vou colocar a Marina deitada, eu vou tentar pegar um ângulo que vocês me vejam e vejam a Marina, para a gente ver a crânio sacral. E vou mostrar um pouquinho e vou falando o que é a crânio sacral. Se vocês quiserem me interromper e fazer uma pergunta, fiquem à vontade. Eu queria só acrescentar na fala do Adriano, Alba, que a gente começou a fazer esses estágios agora do curso de dança com ele lá no Basileu. Então, aconteceu o primeiro, o ano passado, então a gente integrou dois alunos do curso de dança, com os alunos da fisioterapia, e foi uma experiência incrível. Passamos um semestre, trabalhando juntos e pensando juntos também essas muitas relações que vão acontecendo entre dança, fisioterapia, como que cada um vê saúde, como que cada um vê o corpo, como que cada um também ensina, ensina um, ensina o outro a pensar o corpo de maneira diferente. Então, foi muito legal, porque, claro, todo mundo sabe que o fisioterapeuta vai ter uma perspectiva de saúde e corpo um pouquinho diferente de nós, da dança. Então, justamente, essa possibilidade de troca, os meninos davam aula de dança, inclusive, para os alunos da fisioterapia, e os alunos da fisioterapia ajudavam os meus alunos a estarem com ele nas práticas específicas. Foi muito interessante. Com certeza, Valéria. A gente apronta um monte de coisa, gente. A gente consegue se relacionar super bem. Acho que, nesse sentido, só uma coisa muito importante, Valéria, que a gente pode tocar depois, mas que já fica para reflexão. essa questão da criação de um ambiente transdisciplinar, que, às vezes, é tão utópico, que a gente fala em interdisciplinaridade e, para chegar na trans, desse borrar de fronteiras. Então, a gente trabalha isso muito bem. Eu venho da dança. Não falei nem da minha carreira como dançarino. Dancei como dançarino contemporâneo na Quasã Jovem, que era grupo solo, grupo galpão, no Pucuá, que era um trabalho mais na faculdade. Agora, na Duda Paiva, eu trabalho com bonecos e dança. Então, esse... Fui para o esporte, fui para a dança, fui para a fisioterapia. Então, para mim, as áreas são muito borradas. Elas se ajudam muito. Então, o que a gente vive falando é assim, gente, o pessoal da dança, que, às vezes, se coloca num lugar tão desprivilegiado, talvez, de se achar inferior a alguém que vem de uma área mais médica ou da saúde, né? Então, a gente... A primeira coisa que a gente quebra é essa barreira, de falar assim, não, gente, o que os meninos da fisioterapia sabem de corpo é quase nada do que vocês fazem com os corpos de vocês, né? Bailarinos, dançarinos, professores de dança. Então, vice-versa, da saúde eles entendem mais. Como é que a gente pode fazer esse cruzamento de fronteiras e fazer com que isso seja muito interessante para todo mundo, né? Então, a nossa prática, ela é bem assim, de se atravessar, dessa coragem de aproveitar ao máximo as potencialidades de cada um, né? Cada um tem o que ensinar para o outro, né? E aprender também. E é importante a gente conquistar esse espaço de quem tem isso, né, Adriano? De que a gente não tenha que, necessariamente, só a gente se ajustar à linguagem, a uma outra linguagem, porque a gente tem a nossa... O nosso fazer é um conhecimento também, né? O fazer da experiência vivida, né? E que se a gente conseguir, né, assim, legitimar isso, pelo menos para mim, é uma das lutas que eu tenho hoje em dia, sabe? Que a gente possa conversar e tocar e não necessariamente a gente só se adaptar, né? Mas que a gente encontre esse lugar do trânsito que você comentou. Sim, Alba, é importantíssimo. Eu acho que é esse lugar aí que é o mais bacana, né? A Alba já faz isso também enquanto prática há muitos anos. Eu conheço menos a Alba, mas a gente tem uma afinidade enorme e nos trazer aqui, né? Eu acho que realmente carimba, né? É uma super... Um quadro do que a gente pensa juntos, né? Uma perspectiva bastante integrada. Então, grato novamente. Vamos à Marina. A Marina está aqui deitadinha. Pode ser? Vamos lá? Sim! Então, a gente vai ser máscara para falar com vocês. Nós estamos assinados, está tudo bem? E aí vou pedir... A Sofia está segurando para mim. Vou pedir para a Sofia ir focando um pouco em mim, um pouco também, mais manobras para vocês verem. Então, a gente usa a Alba só para dar uma ajeitada aqui, tipo, lavar as mãos, né? É um departamento adaptado. A gente vai ganhar um departamento novo, bem grande, de fisioterapia, com pia, com tudo. Então, a gente, por enquanto, está em uma sala, ao lado das outras salas de dança. Então, eu vou falar um pouquinho da creme sacral para vocês. Essa é a Marina. Deixa eu levantar a cabeça da Marina para vocês verem a Marina. Então, Marina, pena. Obrigado, Marina, por vir-se... Estar aqui, né? Aberta a fazer isso. E a Marina, ela veio há um tempo fazendo um trabalho comigo. Eu vou falar bem rapidinho da Marina para a gente falar mais sobre a técnica aplicada. Mas a Marina fez uma cirurgia. Ela machucou o ligamento cruzado, o ligamento do joelho, que fica lá dentro de feno e a tíbia. E ela fez uma cirurgia para ajudar, né? a deixar esse ligamento mais forte. E foi tudo bem, mas depois do tempo ela teve uma infecção bacteriana. Então, aí, foi mais ruim. O joelho demorou a ficar bom. Então, a gente está fazendo um trabalho já de uns seis meses, um pouquinho mais, talvez, com técnicas manuais e de exercício para que ela possa, então, encontrar esse ritmo corporal de novo, digamos, essa saúde de novo, né? A Marina acabou apresentando uma cinesiofobia, que é uma fobia ao movimento por conta das lesões mesmo, né? Ela trava o joelho, ela fica mais câncer segurando, porque ela acha que pode acontecer alguma coisa no sentido de uma lesão. E isso acaba, né? A gente pode ver o corpo como uma orquestra. Então, se você tem o piano, se você tem o tambor, se você tem a flauta, os violinos, se você tem ali, digamos, que os joelhos são os, sei lá, são os atabaques. Então, se esse atabaque está muito forte, se segurando, essa orquestra, né? Ou está tocando muito forte, porque ela está contraindo demais, porque ela está prendendo esse joelho, o medo está ali presente de uma televisão, né? Isso acaba desafinando a orquestra inteira. Então, o violino não vou vir porque o atabaque está alto. Então, a gente tem que ir voltando, sustentando essa organização do corpo novamente, né? Para que ela esteja preparada, então, para voltar com potencial máximo ao palco. Ela tem dançado, né? Pequenas partes, um pouco mais nos papéis, um pouco já de demissorista, não de solista ainda, por conta dessa lesão que ela está voltando a apresentar saúde, né? Então, na crânio sacral, o que a gente faz, né? Inicialmente, eu vou mostrar uma pegada que a gente faz. A gente coloca os polegares nas têmporas, então, os dois polegares vêm nas têmporas, aí a gente gira a cabeça para um lado, põe os outros dedos no occipital, a base do crânio, recoloca o polegar como se fosse aquele tracinho de gatinho, quando faz o ato de gatinho. você coloca no canto dos olhos, e a mesma coisa do lado que lá. Então, os dedos são colocados no occipital, o polegar no canto dos olhos, e essa é a primeira pegada, que chama valte, para a gente perceber que ritmo existe no corpo da marinha no sentido da organização do ritmo crânio sacral. Então, vou falar um pouquinho da organização, o que é a crânio sacral, enquanto eu trabalho com a marinha, tá? Então, a crânio sacral é uma terapia gentil e potente, criada pelo médico americano William Gardner Sutherland, e foi na virada do século, foi século XIX. Então, nessa virada, ele era um neurocirurgião, e ele fazia várias, então, intervenções, né, na coluna, na medula, no cérebro, e ele começou a verificar que sempre que ele precisava de estabilidade das membranas que envolvem o cérebro e a medula, tem ali membranas que parecem tipo um balão, são bem fininhas, parece aqueles balões que tem um balão redondo e tem um rabo, assim, embaixo, aquele formato de balão. Esse formato de balão é o formato das membranas meníngias que cobrem o cérebro e a medula. Então, ele começou a perceber, nesse médico meio de cirurgião, que quando ele beliscava essas membranas, elas não se estabilizavam. Beliscavam assim, pegava o instrumento cirúrgico e clipava, a gente fala que é uma clipagem, clipava essas membranas e elas tinham que ficar presas, né, elas soltavam. Isso depois de 30 anos de profissão, ele falou, gente, não é possível que eu tô fazendo isso há 30 anos e eu continuo usando a técnica errada. Elas, elas escapam. Então, ele começou a pensar que não, que ali tinha algum movimento que a medicina tradicional não tinha ensinado a ele. E ele começou a pesquisar, fez um capacete, todo articulado ao capacete, com vários parafusos. Então, ele colocava esse capacete, aí ele apertava os temporais, ele apertava os funcionais, ele apertava o maxilar. E cada coisa que ele apertava ou desapertava, dava um sintoma no corpo dele. Ah, eu apertei os temporais e comecei a... Não tô vendo nada, tô vendo tudo errado. Aí ele anotava. Aí eu via a relação anatômica. Ah, quando eu aperto, acontece isso, acontece aquilo. Ah, não, quando eu fiz isso, meu estômago doeu, quando eu apertei os trontais. Ah, agora os parietais. Então, ele foi anotando essas questões todas e foi descobrindo, né, que existia movimento nesse sistema, né, não só das meninjas, mas o que determinava esse movimento das meninjas, dessa pelinha fininha que é esse balão com o rabo, né, o que determinava esse movimento era o movimento do líquor, que é um líquido que fica dentro do cérebro, da cabeça, né, banhando o cérebro dentro desse balão, que é essa membrana, e que desce pela medula que é lá embaixo. Então, tem um líquido, vocês com certeza devem saber disso, o líquor, ele é produzido aqui, reabsorvido aqui, em células específicas, mas ao ser produzido, ele é produzido duas vezes mais do que reabsorvido. Então, é como se fosse um sistema semifechado, tem a produção, faz um, dois, reabsorve, um, um, dois, reabsorve, um, um, dois, reabsorve, um, vai andando e vai fazendo um movimento espiralado, né, de fluxo mesmo, né, dentro desse sistema. Quando ele se enche demais, porque são duas produções e uma reabsorção, essas células produtoras param de produzir e aí só ficam as células de reabsorção até que novamente esse sistema se equilibre e tudo recomeça. Então, ele descobriu, foi descobrindo isso e deu nome a esse sistema, né, do sistema nervoso central, nas menínges, no bico, e a esse movimento de sistema respiratório primário e de sistema crânio sacral. Então, né, dentro do crânio e do sacro, né, são limites ósseos, né, nos quais, ou no qual, esse sistema existe. E à medida, então, que o licor-sinove, como essa membrana que envolve, né, que tá, que esse líquido está dentro, né, é muito fininha, à medida que o licor se move, ele tá preso em ósseos, os ósseos começam a se mover por conta dessa mobilidade específica. Então, aí a gente tem a conectividade do corpo inteiro. A partir desse movimento, os ósseos se movimentam, a partir dos movimentos dos ósseos próximos a esse sistema, outros lugares vão movendo, e acaba que o corpo inteiro se move a partir do movimento do líquido, né, do sistema crânio sacral. Então, ele deu o nome também de respiração primária a duas fases relacionadas a esse sistema. Então, a respiração primária tem a inspiração, então, os ósseos, né, através desse movimento todo inicial no centro do corpo, os ósseos pares, um, 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 feno, feno, tibetiba, fibula, fibula, os ósseos pares rodam externamente na inspiração, né, no movimento mais do líquor, quando ele sobe para o polo craniano e à medida que ele desce para o polo sacral existe a exalação ou expiração. Então, esses ósseos pares rodam internamente. É um movimento muito pequeno, ele tem uma frequência, né, na ins e exalação, a inspiração e exalação, elas acontecem de 6 a 12 repetições por minuto e esses ósseos, eles se movem, é bem pequeno em movimento, não é perceptível, mas isso está acontecendo no nosso corpo ao dormir, ao acordar, ao dançar, o dia inteiro. E as pesquisas apontaram é que esse sistema creme sacral é o último a fechar, o coração para, o cérebro para e por último o sistema creme sacral para. Então, quando você tem uma infecção, o sistema creme sacral aumenta a sua frequência, né, de 6 a 12 passa para 18, passa para 20 respirações por minuto, né, e o contrário quando você está letárgico, quando você está sem energia. Então, o que acontece é que em qualquer lugar do corpo a gente começa com aquela pegada que chama valte, né, no cantinho dos olhos e na base do crânio e você vai vendo essa mobilidade. Essa mobilidade, ela pode estar, então, com a frequência aumentada, com a frequência diminuída, ela tem uma característica dos pulsos também de acupuntura, ela pode estar fina, ela pode estar quente, ela pode estar grossa e vagarosa, são várias qualidades relacionadas que você aprende a detectar para falar, não, está um pouco lento, está um pouco rápido, está mais restrito, está muito móvel, está pouco móvel, então, a partir daí, o trabalho em si se dá e o trabalho só é seguir essa mobilidade, lógico que a gente estuda a mobilidade do corpo inteiro, os ossos cranianos têm uma mobilidade específica, muito diferente, depois eu dou um exemplo para vocês entenderem, os ossos, os membros, é para fora, e para dentro que eles se modem, então, você vai tocando e verificando a qualidade desse ritmo e desse sistema e a mobilidade. Se a mobilidade estiver alterada, ah, eu tive uma lesão, a Marina teve uma lesão no joelho, mas ela prende o quadril, que prende a coluna, que aí prende também um pouco o pescoço, como que isso, ao ver essa mobilidade no corpo de alguém, a gente começa a descobrir a lógica da organização de todas as cadeiras corporais. Porque a gente está falando, então, de um corpo integrado, de um corpo vivo, de um corpo que não é simplesmente uma lesão em um lugar, é uma integração de fatores que pudesse aparecer na sua mão. E o que você faz somente, então, repetindo, é seguir esses padrões. Ao seguir os padrões, o próprio sistema corporal que está recebendo, começa a perceber o que ele está guardando, então, muitas vezes, as lesões, entre aspas, lesão do corpo inteiro, as contraturas, as solturas, os ossos deslocados, mesmo a questão de um medo, a Mariana está um pouco com medo de mexer, às vezes, ela vai travar o joelho, isso vai aparecer, esse medo, essa sensação, esse pensamento, eles podem surgir nessa hora que a gente entrar nesse contato com esse padrão, digamos assim, então tudo isso é trabalhado, então a gente trabalha normalmente com um exercício respiratório, inspira, exala, solta o corpo, percebe o corpo, deixa os ossos pesados, um rebaixamento mesmo, para que essa percepção corporal aumente e a gente vai, então, possibilitando a criação de espaços corporais, isso é o que a gente está querendo, que espaços corporais sejam criados. Então, vamos seguir um pouquinho a Mariana, a teoria é mais ou menos essa, ao seguir esses movimentos, o corpo, então, se percebe e se cura, é um mecanismo de autocura que é enfatizado, digamos assim, ou habilitado, a partir do emprego dessa terapia. Ele pega um bailarino, mas há muitos anos, e é muito interessante que às vezes as coreografias que eles estão dançando aparecem nas mãos da gente, porque de tanto fazer um cambrer, de tanto fazer um atitide, então, ah, só faço atitide para esse lado porque eu estou dançando isso, então, isso vai aparecer porque essa musculatura dos ossos, isso está no engranda corporal, isso está preso, está escrito, digamos assim, no corpo dela, então, a gente percebe com uma lá clareza, ela percebe, e ela e eu com a ajuda, e é quase que um contato de improvisação, gente, mas lógico que tem um rumo, né, o rumo desse contato meu, improvisação com ela, é a mobilidade do sistema crânio sacral, então, eu não estou propondo que a cabeça se lateralize, eu estou seguindo os temporais, os ossos, eles estão girando nesse sentido, a partir do fluxo do líquor, a gente está seguindo isso, a partir disso, a gente está abrindo musculatura de pescoço, coluna, pode ser pelo joelho, a marina acabou fazendo uma sobrecarga bilateral do joelho, apesar de ter machucado um, então, está com uma dor específica no joelho direito agora, então, pode ser que pela dor no joelho, então, ela deu só uma variação que pegou mais o joelho e está com dor hoje no joelho direito, todo esse lado direito esteja retezado, então, a gente está trabalhando aqui, mas a perspectiva é bem global, tá, então, parar de falar um pouquinho, deixar vocês verem, e vou falando mais porque eu estou seguindo, qualquer coisa está acontecendo, para vocês seguirem um pouquinho mais, tá bom? a gente dá uma respirada aqui depois de falar também, e focar um pouquinho mais na marina, marina, dá limite, se você precisar, então, a gente está bem nos temporais, está um pouquinho no occipital, mas os temporais estão aqui, os temporais, se a cabeça da marina estivesse aqui, deitada, digamos, os temporais, eles fazem uma votação, eles abrem, eles fecham, e eles encaixam entre eles, tá, então, eles rodam, eles abrem, eles fecham, e desrotam, tá, então, com a mão ali, eu já mudei a minha pegada, tem uma mobilidade desses ossos, mas também, inflexão da coluna, se eu aumentar, eu tenho que ver se ela vai aguentar, mas eu posso entrar mais nesse padrão, se eu aumentar, ele vai começar a pegar ombro, coluna, para a vertebrais, quadril, e vai começar a mudar essa relação com o joelho dela, e possivelmente, a área que ela está sentindo mais, está sentindo o joelho hoje, mas melhorou, dá o abraçado, né, está sentindo um pouco ainda, é aquele mesmo lugar atrás, é o mesmo lugar, é um pouco ali, diz, que tibiais, que tinha pegado, então a gente começa a fazer essa soltura, né, agora, falando lógico, a gente não aprofunda tanto, mas os meninos são muito inteligentes corporalmente, trabalham o corpo demais, né, muitas horas, então pegam as coisas muito rapidamente, eu consigo falar, e ela consegue, eu não estou focado nela, né, porque normalmente eu falaria, Maria, solta mais, respira mais, me dá o seu limite se eu estiver forçando demais, tudo isso seria uma forma também, com dicas verbais, de ajudar o corpo a chegar nesse lugar de organização maior, digamos assim, então agora eu estou entrando mais no padrão do corpo todo, não está forte, está duro para mim, é como se ela fizesse uma força contra, e para ela, ela está no padrão respiratório, vocês não devem ouvir, mas ela está no padrão respiratório um pouco mais forte também, tipo que já está alongando, já está soltando, né, Maria? Onde é que você sente mais, Maria? Então, olha que bacana, a gente está fazendo uma flexão da cabeça, do pescoço, uma flexão lateral, uma flexão lateral do tronco, tem uma rotação que entra dos ombros também, a Maria já tinha essa rotação há muitos anos, mas ela ganhou esse controle melhor das costas, e a gente está sentindo bem nessa região, tem mais ilipsoas, é mais um trabalho que, ilipsoas trabalham muito na dança clássica, mas também é um músculo, tem muita gente que fala que é o músculo da alma, então, na verdade, é um músculo que traduz muito como você está no mundo, como que você encara a vida, esses processos todos, então, está duro, está difícil, é muito esforço, normalmente, esse músculo fica muito tenso. Então, são todas as relações possíveis aqui, né, Maria é uma menina super caprichosa, trabalha firme, muito firme, mas, ao mesmo tempo, né, nós já conversamos isso muito, não tem problema de abrir para vocês, Marina também tem um caráter de vamos fazer, vamos trabalhar, vamos para cima, que é, normalmente, exigido na dança clássica, na dança cênica, nesse sentido, né, é muito competitivo, as lesões aparecem, você tem que passar para as lesões, então, ela tem esse caráter, essa perseverança, essa autoestima, digamos, uma alta autoestima, mas que, ao mesmo tempo, aguenta muita coisa, o caráter, ela aguenta muita coisa, então, normalmente, ou você se tensiona para aguentar isso, e é necessário, né, um trabalho de relaxamento, de construção de outras vias, de soltura, para que o corpo absorva melhor tudo, né, viva melhor, tem uma perspectiva ampliada de saúde, né, através desse cuidado somático, cuidado com a soma, percepção aumentada, desse estado de presença, de consciência, então, aqui já deu uma centralizada um pouquinho, eu sinto, né, o canal dural, o canal onde a medula passa, ele estava mais rígido, eu não estava conseguindo fletir tanto a cabeça dela, eu já consigo mais flexão, então, eu vou um pouquinho mais, e agora ele está me sinalizando uma torção para o lado contrário, a gente vai seguir, então, ela está torcendo para lá, existe uma resistência residual, eu vou até onde a resistência acontece, né, eu não forço, e espero, é um diálogo de seguimento do corpo dela, eu não estou fazendo isso por ela. A linha dá sinal para ver tudo, não é? Vai ser que calma, não é? Então, ela começa a repetir a flexão lateral para o mesmo lado, mas agora com mais flexão, ó, está entrando a torácica, a torácica agora. Dá uma soltura muito do túmulo dural, né, a gente está vendo essa soltura agora da coluna como um túmulo. Tudo bem, Marinho? Bem forte, é um trabalho, exige, né, não é uma, ele tem uma leveza, mas ao mesmo tempo, às vezes, é como se fossem alongamentos bem profundos, né, mas não é, digamos que o fator mais importante, mais importante é esse seguir do ritmo crânio sacral e o que os padrões, né, quais padrões acontecem no corpo a partir disso. Então, a partir da liberação do canal dural e da torácica, ela consegue maior a flexão lateral. Então, a gente começa a entrar mais aqui, possivelmente mais aqui e possivelmente caminhando para onde ela está tensionando e sentindo mais dor lá embaixo nos dedos, tá? Não vou fazer tanto mais, vou deixar um tempo para a gente conversar mais e também a Marinha tem uma aula que daqui a pouco já está na hora dela ir. Então, eu vou tentar até a aula da Marinha até, então já são dez horas, eu vou só tentar ficar uma finalizadinha para a Marinha, acho que já tentou vocês verem um pouquinho o que a gente faz nesse sentido, né? E qual é a teoria ao retorno disso, né? Quais são as estratégias utilizadas nesse caso? Então, indo para o outro lado, uma compensação, mas também mais uma soltura do lado contralateral. mexer um pouco na bacia dela. Não dá para pegar até a bacia aqui. Já houve uma soltura maior, dá para a gente trabalhar um pouco com a bacia, com a coluna, com a cabeça e volta para o padrão de lesão que é mais ou menos esse aqui, ó. Inflexão lateral da cabeça, flexão do tronco, rotação no tronco. Entra um pouco iluxoas, começa a tensionar a perna até chegar no joelho. E aí eu vou dar uma finalizada ao máximo de soltura, compensação que eu possa, né? Para ela poder sair daqui e entrar numa aula. Às vezes o ideal é não entrar, não. É dar um tempo para o seu corpo absorver. Mas a Marina está mais ou menos acostumada a fazer isso. Vou dar uma pressionada um pouquinho, mas eu vou tirar as mãos, tá? E dar uma respiradinha, conectada. Nossa, eu sinto bastante o seu. O seu. Não tanto o joelho. Mais o seu. Mas você viu que no final a bacia deu uma soltada? Até mexeram bastante os ossos da bacia, mexeram bastante. Bom, então a gente deu uma percebida que o canal durou cada, a metrura estava um pouco dura, a gente deu uma soltada, evidenciou as pessoas mais importensas e o quadro soltou depois. Então, tenta pensar nisso, manter o trabalho e ver se você leva essa qualidade de soltura, de abertura para esses lugares que a gente trabalha. o que chama muita atenção e aí dá para a gente perceber também com os alunos, né, que estão ali aprendendo com o Adriano, é a imensa também capacidade perceptiva que ele tem de expertise também desse toque. A terapia crânio-sacral ela é muito muito delicada, né, por mais que a gente até ache ali as manobras um pouco grandes, mas ela tem uma delicadeza de que o Adriano tem uma expertise que é incrível, né, de percepção, como que é que ele consegue ir percebendo esse movimento do líquido, esse movimento, né, mínimo dos ossos e aquele olhar dele de águia que já capta o corpo inteiro da bailarina e como que ele vai fazendo essas conexões Então, é muito legal. Então, eu fiquei curiosa, enfim, muitas coisas eu fiquei curiosa, mas de primeira, assim, eu queria perguntar como você, eu não sei se esse trabalho é direto, assim, esse intuito ele acontece, mas se de alguma forma você sente que os bailarinos levam isso pra, igual você falou, né, do tipo, agora ela vai fazer uma aula, essa consciência, ela é passada para os bailarinos e de que forma isso acontece, sabe? A pesquisa me mostrou esse caminho, né, o que que acontece? Era uma pergunta que eu tinha também. Pra mim, me interessava, né, à medida que eu fazia isso e essa especificidade tão grande que a Valeira colocou é um bônus no sentido de que eu posso fazer isso, mas ao mesmo tempo é um ônus, porque como que eu posso, é justamente o que você colocou, como é que eu posso ensinar isso pra alguém, né, pra que isso seja mantido o minimamente possível, pra que a gente conquiste melhoras a partir dessa interação, né? Então, tanto na especialização, no mestrado, no doutorado, eu fui pesquisar foi justamente isso. E o que a gente percebeu, né, a medida, os meninos vão aprendendo, muita gente sente cada movimento trabalhado, muita gente sente essa flutuação do líquor de um lado pro outro, às vezes os movimentos são mínimos, eu fiz movimentos grandes, às vezes eles são bem miudinhos e tem gente que sente absolutamente tudo e há uma narrativa bilateral, ah, você tá sentindo isso aqui, tô sentindo, passar de um lado pro outro, aí eu tô sentindo que aqui mexeu, eu tô sentindo, quando existe essa questão de um trabalho interoceptivo, próprio, né, no sentido assim, a minha interocepção é grande, eu consigo, isso não é uma qualidade, não é bom ou ruim, né, cada um tem qualidades específicas do corpo, interocepção, se a minha é ruim, eu não sinto, mas eu vejo melhor que você, enfim, isso não caracteriza uma hierarquia, um nível de melhor ou pior, não tem nada a ver, mas assim, tem gente que sente mais, quando essa pessoa sente mais, é de certa forma mais fácil você fazer essa ponte do que você sentiu aqui pra o que você dança posteriormente, ou como é que você atua no mundo, porque isso se estende, né, Giovanna e todos aqui presentes, não só a aula que ela vai fazer ou a dança que ela vai fazer, mas ao comportamento dela no mundo todo, enquanto, né, felicidade, prazer, conquistas, diagnóstico de si mesma, né, então, isso é passado, às vezes, então, ela sai daqui, ela vai pra aula, ela vai pra uma barra, um exemplo mais prático, pode ser que ela perceba, não, o Willi Pessoas que eu senti aqui, eu tava muito tensa ao tirar a perna num tandir, num batimã, então, eu já tô sentindo que eu tenho que abrir, eu tenho que respirar, eu tenho que soltar, minha presença na barra tem que ser diferente, e aí tá, eu vou pro centro, a mesma coisa, aí eu vou pra coreografia, ah, agora eu entendi que esse passo que eu tô fazendo aqui dessa coreografia, eu tô colocando muita força, eu não preciso colocar essa força, eu já saquei que essa conexão aqui, através do toque que eu tive, eu tô tensionando essa área, minha cabeça tá indo pra cá, meu corpo tá fazendo isso, é porque eu tô fazendo força demais e tô minimamente entrando nesse padrão, eu vou corrigir. Então, isso é possível, existe essa possibilidade, existe uma possibilidade também, às vezes com o uso de bolinhas também, a minha mão, ela é um mero guia, assim, a bolinha pode substituir as minhas mãos, num sentido assim, se você tem um foco aonde você pode ter uma referência de mobilidade a partir de um foco, você também consegue achar o seu ritmo crânio sacral se você é treinado a fazer isso, então é uma auto-aplicação. Então, isso pode ser feito em casa, no fim do dia, no começo do dia, eu faço isso com uma rotina de acordar o meu corpo, com umas lesões já que já tive, tem bruxismo, então, às vezes a cota está doendo o meu pescoço, está doendo a minha boca, aí eu já faço isso, uma auto-aplicação desse trabalho, às vezes eu vou até esse limite de amplitude, eu espero, aí existe uma soltura dessa tensão, então, isso é uma coisa que eu consigo aplicar em mim mesmo e depois, no dia a dia, essa lembrança me vem, esse aprendizado do que é estar tenso e o que é não estar organizado e desorganizado, tenso ou não, até às vezes desativado ou ativado, psiquicamente também, eu estava mais agitado, eu preciso de um pouco menos de energia, então, deixa eu trazer o olhar mais para mim, deixa eu me interiorizar um pouco mais, então, são essas questões perceptivas, íntero, éstero, pró-perceptivas que eu acho que mudam, e não só relacionadas ao movimento, quanto ao psiquismo, e aí a gente fala de emoções também, e de mente, então, como é que eu estou mentalmente, como é que eu estou emocionalmente, então, essa modulação é quase como se fosse um lugar que você entra vantajoso e você grava aquele lugar para você poder comparar esse lugar com o que você produz de lugares no dia a dia, como se o corpo fosse esse produtor de lugares, numa cena que pode ser cotidiana ou pode ser dançada ou pode ser, a gente aqui está numa cena específica, então, como é que eu estou nessa cena? Eu tenho essa percepção, eu estou me lançando demais, eu estou mais centrado, meus músculos, meus ossos, então, acho que a partir disso é que o trabalho acontece. Agora, estendendo, Giovana, já falando tanta coisa, porque tem tanta coisa já experimentada, mas estendendo, a gente coreografou a partir desses padrões vivenciados, então, esses padrões vivenciados ou guardados na memória de cada um viraram conteúdo e material para processos coreográficos e para espetáculos, então, isso foi feito com a Quasa num espetáculo, acho que era de 30 anos, que eu colaborei com o Henrique, ele ia coreografando, a gente ia experimentando na crânio sacral, no Pilates também, verificando o padrão de cada um, o padrão guardado no corpo, a gente fotografava uma improvisação nesses padrões por sete vezes, a gente fez esse trabalho de seguir esses padrões juntamente com o trabalho de coreografia, digamos, mais tradicional do Henrique, e aí foi muito interessante, porque às vezes a gente ia contra o que o Henrique estava querendo, e aí a gente tinha que diminuir o padrão interno, aumentar o povo externo e dialogar, só que a gente fez um caderninho, isso foi no doutorado, em que a gente fotografava isso tudo e um artista visual desenhava em cima dessas percepções, então a gente tinha uma consciência ainda mais aumentada e fez um livrinho para cada bailarino, alguns bailarinos falaram assim, esse livrinho é tão bom, porque a gente está no espetáculo e eu estou dançando de um jeito, se eu vejo o livrinho, eu estudo o livrinho, no outro espetáculo eu danço de outro jeito, porque eu vou para outros caminhos que eu já pesquisei, que eu vi, que eu relembro, e isso faz com que eu esteja saudável, porque eu estou inquisitivo, eu estou aberto, eu estou poroso, eu não estou todo dia a mesma coisa, que é aquela coisa de presença cênica diminuída, porque você está fazendo aquilo várias vezes e você já está automatizado naquilo, não, cada dia eu estou mexendo por um lado, eu estou sentindo um lado, eu estou vivo por um lado, e isso dando qualidades, riscos, presença, e trazendo qualidade de vida também nesse sentido, menos dor, menos lesão, lesão e mais potência, mais potencial, né? Adriano, surgiu um comentário aqui no chat, e relacionando com, porque você passou lá pelo centro Lában, na Inglaterra, e você se identificou, e lá tem a calcanha, conexão com essa calda, isso com o calcanhar e tal. Então, já que surgiu esse comentário, eu nem ia falar nada, mas assim, porque é mais, eu trabalho mais com o sistema Lában, Martínia, mas eu queria deixar para você, assim, que você fizesse um, meio que um paralelo de qual foi a sua experiência, porque isso é muito pessoal, eu acho que existem, é, assim, como a Giovana fala, eu quero fazer essa no... E eu acho que eu sou mais que ela é esse campo expandido de universos que a gente não tem ideia do que seja, e que cada um vai se identificar com o que para si é mais, é mais, talvez verdadeiro, seja uma palavra mesmo, mais íntegro, mais verdadeiro. E eu queria que você falasse um pouco como que foi para você, já que você passou pelas duas experiências, eu não posso falar porque eu só venho do lugar do sistema Lában Batênia, eu não tenho essa intimidade com a sua forma de trabalho, mas você fala, por favor. Claro, Alba. Obrigado pela pergunta também. Alba, e meninos aqui presentes, quando eu fui para o Lában, eu acho que Lában sempre foi uma referência, lógico, de construção de corpo, de construção de vida também, de percepção tão ampliada de arquitetura, arquitetura física, não só construção de mundo, construção de corpo e muito mais que isso, lógico, seria ali a formada nesse sistema, aplica esse sistema muito mais amplo do que eu coloquei aqui. Quando eu visitei o Lában, fui com muita expectativa para fazer dança terapia, porque para mim é um lugar de junção de fisioterapia e dança. Eu gosto muito do Lában, junto com os ensinamentos da Bartênia também, eu acho que deram um salto muito grande com relação ao que havia sido o início do Lában, e depois com a aventura da Bartênia, eu acho que ainda apresentou muita potência ao que foi inicialmente descobrido e pensado por ele. Então, essa referência é muito forte para mim, enquanto uma qualidade de pensar, de agir, um sistema que eu queria muito conhecer. E eu achei que na dança terapia eu uniria os dois mundos. Então, eu já era fisioterapeuta, eu estava para ter uma espesquisa com essa dança terapia, eu achei que eu encontraria a dança e a terapia juntos, eu achei que eu encontraria essa dança que eu queria tanto fazer quanto dançarino, e aquilo lugar de terapia física mesmo, talvez, não só fisioterapeuta, mas de presença de busca aos artistas cênicos, de busca desse potencial máximo. Então, eu acho que eu acabei indo, só é que me enganei, na verdade, com esse lugar, que o Lávon poderia me oferecer na dança terapia. A dança terapia, quando eu cheguei lá, era o início do movimento da dança terapia na Inglaterra. Eles estavam, assim, trabalhando dança terapia, instituições psiquiátricas, e foram abordagens muito aquém do que eu esperava. Não é uma crítica específica nem ao áudio, nem à terapia para eles. Sim, ao meu lugar de procura. Procura era mesmo pelo palestrênico, como fazer esse artista revelar mais sentidos em cena, ter essa cena melhorada através dessa prática corporal. E não foi o que eu encontrei. Então, eu passei um pequeno, pedi uma entrevista com o diretor e me bloquei, dizendo que eu achava que não usa muito o lugar. E aí, ele me sugeriu que eu fosse para o treinamento de graduação de dança. Aliás, a porta que dava a entrada para a companhia do Laban, a companhia de dança do Laban. E eu não achei também um lugar mais apropriado para mim aquele lugar. Então, depois disso, eu tive contato com mais pesquisadores, malquinhos da Federal do Rio de Janeiro, pessoas que usam o Laban, mesmo a Jaciane, que trabalha com o Klaus, e um pouco com o Laban também, afetado a Bahia, a Ciane também, trabalha um pouco nesse sentido. E, bem mesmo, as oficinas, várias que eu fiz com pessoas em York, no Laban, era um sistema maravilhoso de trabalho. Eu estava mais no trabalho cênico do Laban mesmo, que aquele caso, junto com o Bartene, com que isso realmente faz o bailarino chegar em cena mais potente. então, eu acabei indo para o lugar errado, sabe? Um erro de rota. Aí, logo, a Cranha impactava e fiz após o Cranha de Sucral. Foi mais ou menos isso, Alba. Aqui, vendo a sua demonstração, aliando ao material que nós recebemos de estudo, eu assinalei aqui três questões, né? Pois não. o Criar dos Sentidos, o Auxílio dos Dançarismos na Organização em Cena, e eu gostaria que você falasse um pouco mais contra a questão do hibridismo e a privação da autonomia criativa nesse processo. Então, o hibridismo, para mim, ele me interessou muito como uma... Primeiro que era uma... reverberava em mim, né? Uma forma de fazer que eu acredito muito que é com o coletivo e pelo coletivo. eu sempre acreditei muito nessa questão dessas trocas, que elas poderiam acontecer e dar frutos muito mais realmente interessantes, né? Do que um pensamento mais purista, do que um pensamento extremamente unilateral, digamos, né? Então, por mais que seja um desafio trabalhar com muitas pessoas, muitas percepções. Eu acho que o que une realmente isso é um pouco o trabalho do pensador do Prigogine, né? Um dos nobéis, se não me engano, da química ou da física, não me lembro mais em que área específica, mas que ele fala que a maior questão, né? Nesse trabalho híbrido, Que o mundo é híbrido, a gente não pode fugir muito dessa... dessa verdade, né? E que bom que seja, porque isso nos enriquece demais, mas que a grande questão é você ter um rumo claro. Então, ele coloca um barco, né? Como exemplo, um barco numa tempestade, depois numa calmaria. Na verdade, você traça uma rota para aquele barco, né? Eu quero chegar de A até... Quero chegar na Itália, então eu vou do Rio de Janeiro até a Itália. Então, a minha rota vai ser essa aqui. Tá, eu tenho uma meta, eu tenho um motivo, eu tenho alguma coisa que me move, um desejo, né? E eu tenho um plano de ação. Mas se eu tenho isso tudo, o híbrido, né? O trabalho conjunto, ele só me fortalece porque sair dessa rota, ver a rota, entrar na rota de outra pessoa, de uma opinião diferente, de uma proposta diferente, de um porquê diferente, isso não me faz sair do meu desejo da minha rota. Eu saio porque houve uma tempestade, houve uma calmaria, depois eu volto, o importante é manter esse rumo claro, né? E essa esperança, ele usa uma outra palavra, não é esperança não, mas ele usa uma palavra como se fosse essa fé, né? De que é necessário interagir, a interação é possível, o hibridismo é possível, e ele promove essa abertura da alma, né? Esse foco numa inteligência mais ampla. Então, com relação ao hibridismo, o meu interesse, ele vem muito nesse sentido, estudei vários autores, que falam sobre esse híbrido, né? No capitalismo tardio, isso é uma parte grande da tese que eu enviei a vocês para que isso pudesse revelar, né? O porquê dos meus atos também, né? De certa forma, isso me deu base para entender o porquê que eu pensava assim, porque é uma maneira de agir bastante viável, digamos assim, por mais desafiante que seja, né? Então, dentro disso, trazer isso para as artes cênicas, por mais que os bailarinos sejam criados num ambiente que é bastante híbrido, né? Mas depende, às vezes, é mais desafiante ainda por diversos, acho que diferentes motivos, mas por, às vezes, tensões criadas no sentido de como agir nesse sentido, né? Como abrir mão de hierarquias, como trabalhar de forma partilhada, isso aqui mesmo na escola, no Basileu, a gente encontra bastante dificuldade e não é uma coisa característica somente do Basileu, mesmo em várias companhias que eu já trabalhei, vários grupos, às vezes, isso acontece. É difícil você realmente ter um rumo e aceitar opiniões, aceitar sair do seu rumo e depois voltar porque você tem um desejo, uma meta específica, ser valorizado, ser respeitado por isso. então é sempre muito desafiante, com certeza, né? Mas eu costumo gostar de desafios, assim. Tem muita gente que pergunta como é que eu dou conta de trabalhar, às vezes, em sistemas tão fechados, né? Eu tomo como desafio. Às vezes, a gente toma um monte de pedrada, né? Mas, às vezes, também a gente dá umas pedradazinhas meio para se proteger também e aí você dá um passo. O rumo é, para mim, o fundamental. se eu entender que o rumo é o mesmo, no sentido de, principalmente aqui na escola, na educação de profissionalização de tanta gente, né? Numa educação privilegiada, somática desses meninos. Então, o desafio me encanta. Não que eu não tenha as minhas frustrações, lógico, né? Mas o desafio me encanta bastante. Então, acho que isso é um pouco sobre o híbrido. Agora, não sei se você pode repetir para mim o que você queria um pouco mais que eu colocasse, eu gostaria que você repetisse. Ah, sim. Sobre o hibridismo, ótimo. Agora, sobre a questão dos sentidos em si, né? Como que todas essas técnicas que você descreve na sua tese vai auxiliar o dançarino nessa auto-percepção, né? de ampliar os sentidos, os movimentos. Sim, obrigado. Então, o que a gente tem muito? Um conceito aí que a gente segue bastante é da Silvia Davini, um conceito sobre o corpo, né? E o treinamento de corpo. A Silvia Davini, ela foi uma cantora de ópera, ela falecida, faleceu muito jovem, teve um câncer no cérebro, argentina, ela, e ela foi minha orientadora por um bom tempo, um ano eu permaneci com ela na orientação de doutorado, depois ela faleceu, eu tive uma outra orientação, mas a Silvia é muito inteligente, ela falava muito dessa possibilidade do corpo produzir sentidos reverberantes em cena. Então, que o trabalho corporal, ele deveria chegar nesse núcleo, né? Núcleo de percepção mesmo, núcleo de estímulo perceptivo, né? Para que o artista, então, pudesse, dentro dessa perspectiva de estímulo perceptivo, reverberar o que ele criava, o que ele estivesse criando ali dentro dele mesmo, né? Então, no treinamento corporal, a gente procura fazer isso, é um conhecimento de corpo, uma consciência aumentada, quem sou eu, onde é que eu estou, o que eu posso saber de movimento dentro, interno, ou a exteriorização disso, como é que o meu desejo me leva a chegar a todos esses lugares, como é que eu me coloco nisso tudo, isso é muito importante, né? Quem sou eu dentro desse trabalho todo que está sendo passado para mim, mesmo que seja Cinderela, ou a Bela Adormecida, ou Cisne, Lago dos Cisnes, né? Quem sou eu nesse processo inteiro, como é que eu danço esse trabalho todo, né? Ou um trabalho contemporâneo de ponta. Essa questão do trabalho cuidadoso com o corpo, ele leva a gente a perceber o que é a gente, o que a gente reverbera enquanto movimento de um braço, né? É um movimento com qualidades específicas até labanianas, mais suave, mais cortante, mais lento, mais duro, essas questões elas vão ficando reconhecíveis, né? E ele vem de dentro, de uma percepção de um movimento de um osso, de um líquido dentro do meu corpo, isso passa muito por Body Mind Century também, que eu não trabalho com Body Mind, mas que essa perspectiva da crânio sacral esbarra um pouco nesse mover-se pelos líquidos, pelos ossos, então a gente passa por esse lugar também, né? E a gente chega nesse lugar de potência individual trabalhando muito com os desejos mesmo, isso é vital, assim, onde é que você quer chegar, né? O que você quer trazer, o que você quer passar, como é que você afeta, né? A da afecção de alguém, né? Através do seu trabalho, né? O que que é isso pra você? Então, esse trabalho cotidiano com o corpo, com essas facetas todas, né? Esse reconhecimento de si faz com que a gente chegue até essa reverberação maior. E aí, eu ouso, né? Colocar que isso é em todas as áreas, né? Isso não é só pro artista da cena, isso é na escola, pra mim, né? Isso é pegar o pessoal da escola e trabalhar corpo, trabalhar essa perspectiva, trabalhar desejo, trabalhar presença, trabalhar ritmo, trabalhar o que for, né? Que você consegue realmente pra fazer isso vibrar mais. A grande coisa, eu acho que é essa vibração dos sentidos em cena. Quem que você é? Como é que você pode vibrar mais o que você é e fazer o que você veio fazer no mundo? Isso traz saúde, isso traz cena, traz educação, traz inteligência, traz possibilidades, né? Então, o trabalho da dança, muitas vezes, a gente da dança faz isso muito mais de forma apropriada do que qualquer outro profissional. E isso é muito necessário pros tempos atuais, porque todas essas questões relacionadas a déficits de atenção, hiperatividade, mesmo que seja COVID, né? Medos específicos, sistema respiratório, a presença cotidiana na vida, ela está muito delicada, digamos assim, né? Tem um, agora num trabalho que eu fui fazer na Holanda, numa companhia de bonecos e dança, a gente conversando com um rapaz, um performer de Israel, e aí ele contando pra gente, assim, que comparando, né, a cultura de Israel, a cultura dele, de berço, com a cultura holandesa, a cultura europeia, né? E que eles são, assim, extremamente, do jeito que normalmente a gente conhece, eficazes, mas frios, né? E se eles puderem, pra te ajudar, é um terror, eles não te ajudam, eles querem que você se vire, então é uma frieza, uma questão bem reta nesse sentido, você tem que se resolver, né? E isso traduz uma certa frieza de comportamento, de vida, né? E aí ele falava, esse Israelito, ele falava assim, olha, ele também é dançarino, coreógrafo, ele falava, meu trabalho é o contrário, é intenso, né? Você vai ver o trabalho dele, você lembra de Pina Bausch, você lembra de Gaga, né? Do pessoal do, acho que é, Honrado Nazarim, né? De Israel também, você lembra de outras questões. Aí ele falou, por quê? Ele falou, escuta, é o seguinte, em Israel, a gente não sabe se vai cair uma bomba ao lado da gente, a gente está em guerra o tempo inteiro, a gente não sabe se a gente vai morrer daqui a cinco minutos. Então, tudo que eu tenho que fazer é com essa intensidade de último dia, pode ser, a última palestra que eu possa estar dando, pode ser que seja agora. Se eu não der o meu melhor aqui agora, para quê, né? O que vai adiantar ter vivido? Então, que essa urgência e essa presença e essa reverberação dos sentidos, ela tem que ser ensinada desde criança, né? ela tem que ser ensinada na escola, né? Então, como é que eu faço isso? Como é que eu possibilito isso, né? Numa aula de dança ou num atendimento fisioterápico? Como é que eu faço quando alguém se machuca para voltar, né? A ter essa função organizada, né? E além dessa função para essa presença, para esse intuito de vida, para isso acreditar na forma de tudo também, né? Então, vai muito além, né? A proposta é de um time inteiro, não tem que ter fisioterapeuta, professor de educação física, professor de dança, dançarino, pode ter isso tudo, aliás, também, né? Mas é tudo junto, gente, porque essa tarefa é muito difícil de fazer todo mundo vibrar e vibrar no seu máximo. Então, o meu grande interesse é nisso também, né? E talvez, eu trabalho fora das artes cênicas também, mas minha paixão pelas artes cênicas é por esse afectar, né? A gente está num papel muito de criar esses espaços de afecções, né? De eu me ver no que está sendo colocado, eu me questionar no que está sendo dançado ou exposto, isso me mover, né? O que eu tenho com isso? Para onde que isso me move? O que eu faço disso tudo? Então, para mim, é uma riqueza muito grande trabalhar com o que a gente trabalha. associar isso à saúde, a uma perspectiva de qualidade maior de vida, a uma perspectiva de vida vivida mesmo, né? No seu máximo, para mim, é o sinônimo de felicidade, é o significado de felicidade para mim. Então, eu acho que é isso que eu tento trazer para as artes cênicas, para os meus clientes que não são dessa área também, para os meus alunos. É uma questão que eu sempre tive e tive vontade de perguntar para você agora. Talvez fuja um pouco um pouquinho do direcionamento até agora, mas eu conheço as duas obras, Por Sete Vezes e Madama, que eu assisti muitas vezes. Sou apaixonado. E eu queria saber como a música, a trilha sonora, participou da construção de Madama. e eu queria que você fizesse uma relação com essa forma de trabalho coletivo que você tem, a partir de tudo isso que a gente está conversando, e a utilização disso na cena, como a criação de um ambiente onde isso possa reverberar, dar vazão a um conhecimento nas palavras que você usou, mais gentil, mais justo, sobre o próprio corpo, e partir desses acordos, dessas descobertas, para criar a cena em dança. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Vou começar falando um pouco só do Madama para colocar para quem não conhece. A gente teve um grupo chamado NECA com dançarinos contemporâneos e a gente trabalhou durante mais ou menos uns oito a dez meses na construção de um espetáculo de dança contemporânea feito para a rua. E a gente ganhou um edital em Goiânia para dançar a arte deco goiana. Então a gente tinha essa ligação também de arquitetura, arte deco, dança. E uma das nossas perguntas iniciais nesse projeto, juntamente com outros colegas da Quas, era a Erika Burroughs, o Nilo, não sei se é Martins, acho que é Martins o sobrenome dele, me fugiu agora o sobrenome do Nilo. Mas a gente, como tema inicial, a gente tinha arte deco e a gente tinha como o corpo percebia a arte deco, como é que esse espaço influenciava o corpo da gente. Então as primeiras nossas oficinas foram sem música, a gente não elegia muita coisa musicada mesmo, a gente trabalhou com a Crêmio Sacral para aumento dessa percepção de quem éramos, aonde estávamos e que esses estímulos internos começassem a dialogar com a cidade. Então a gente começou a fazer passeios pela cidade perto desses monumentos mais de arte deco, em que a gente improvisava ou em grupo ou individualmente, a gente filmava e a improvisação era dirigida porque a gente já estava trabalhando com esses padrões vindos da Crêmio Sacral, de uma dança contemporânea, mais de improviso, mesmo contato, improvisação entre esses três da cena. e a gente então pegava esses vídeos e ia tirando pequenas células de movimento que poderiam virar frases que comporiam então a cena posteriormente. Isso foi parte do processo. Em determinado momento, depois de um trabalho de pesquisa inicial, a gente começou a escolher músicas mesmo de cunho meio que próprio ou de uma temática parecida. Então, quando a gente começou a falar de Goiânia, engraçado isso até, a gente começou a pensar assim, ah, umas pessoas mais ligadas na astrologia começaram a pensar assim, ah, Goiânia é escorpiniana, Goiânia tem essa coisa assim de saber de tudo, do mundo obscuro e dos céus, dos céus e dos infernos, mas você vê em Goiânia parece aquela cidade interiorana, parece um brinquinho, parece que nada acontece, aí quando você vai ver tem aquelas notícias bombásticas, ah, o número de prostitutas em Goiânia é o maior do mundo, alguma coisa assim, é o número de mulheres que são exportadas ou tráfico de órgãos, enfim, acontece uma lama inteira, além dessas questões super bonitas de Goiânia, um brinco, que beleza, que maravilha. E aí a gente começou a perceber que dentro disso tinha um movimento todo também, mais LGBT, mais, e esse movimento era bastante vivo na cidade e a gente começou a relacionar isso tudo, vamos a salto alto então para verificar como é que esse corpo se relaciona com essa cena de arte de cor, mas nessa perspectiva dessas descobertas corporais e desse lugar de cruzamento entre o que era tão bonito em Goiânia e o que era escondido em Goiânia também. Então a gente começou a fazer isso e aí a gente começou a achar músicas que eram de artistas que meio que usavam essa coisa de gênero, questionavam gênero e era uma música que estimulava a gente também nesse sentido. Então a música foi entrando por aí, nessas brechas que cada um ia descobrindo dentro da temática que a gente estava pesquisando e o trabalho de corpo todo dia a gente tinha um pouco de crânio de manipulação em ação a gente começou a chamar crânio de manipulação em ação porque é uma manipulação que você também faz a outra pessoa se mover não só você a pessoa passiva recebendo mas a partir do estímulo que era dado a gente continuava a dança então isso também começou a aparecer agora através de um trabalho profundo de conhecimento de ossos de músculos então a gente estudava o osso estudava os músculos estudava toda essa fisiologia essa anatomia então isso foi fazendo parte da construção do trabalho e a música ela entrou dessa maneira como uma dentro da mesma temática uma pesquisa feita dentro da mesma temática e a gestualidade foi se encaixando no que a gente elaborava e a música entrou também nesse encaixe é claro a gente começou a colocar frases dentro da música algumas coisas eram improvisadas outras eram extremamente coreografadas então tinha todo esse entrelaçamento dessas ideias e dentro da perspectiva de criação cênica a sua segunda pergunta o que eu falo um pouco até na tese é dos processos cênicos serem afetuosos lógico que ele mexe em lugares mexe mexe com os nossos espaços corporais acho que eu nunca participei de nenhum processo enquanto intérprete ou atrás da cena enquanto fisioterapeuta ou preparador corporal acho que eu nunca participei de nenhum processo que não mexesse profundamente com os artistas os intérpretes são mexidos assim muito profundamente e às vezes eu vejo esse mexer feito de forma aleatória não sei se a palavra é aleatória mas não tão suportada não tão carente de algum tipo de suporte emocional ou de presença de alguém que está dirigindo esse processo eu já vi processos muito caóticos em vários lugares que eu trabalhei e que davam cenas maravilhosas não é que não davam cenas maravilhosas mas que provocavam doenças graves inclusive então eu me coloquei também nesse ponto de questionamento em que os processos não precisavam levar o artista a esse lugar a gente já tem uma profissão muitas vezes marginalizada não reconhecida a gente já batalha pra caramba pra existir pra ter um corpo pra ter uma cena pra ter uma dança a gente já batalha por tantas coisas dentro dessa área e aí você tem que batalhar pra ter saúde dentro desses processos eu acho que é preciso olhar de forma mais carinhosa de forma realmente mais suportada e isso não é só o trabalho de um coreógrafo de um diretor é trabalho de uma legislação de uma nação de uma lei que rege tudo isso tem na Unesco alguns parágrafos num estatuto que eles criaram sobre artes cênicas que é direito do artista cênico de ser tratado de receber tratamento de ter segurança segurança financeira segurança enfim social pertencimento isso existe isso é uma lei então como é que a gente pode também nos nossos estudos a gente está aqui em dois programas de pós-graduação como é que a gente pode garantir que a gente tem direito a esse suporte do Estado da onde a gente trabalha que seja menos violento que os processos sejam menos violentos a gente quer arrancar o melhor de todo mundo da gente mesmo então às vezes realmente esse estímulo violento ele acontece mas é preciso ter um suporte maior que seja um período de recuperação que seja um toque específico pelo toque pelo carinho pelo afeto pela compreensão de que esse corpo é muito mais do que a fisicalidade o que eu tenho na mão eu tenho eu tenho uma vida eu tenho desejos que estão ali para serem trabalhados para existirem eu tenho alguém que existe alguém que eu posso dar o direito de existir então eu acho que é um direito nesse sentido de trabalhar com afeto de trabalhar com abertura de trabalhar com diálogo de achar esse caminho para poder ter suporte para poder fazer um trabalho ainda mais bonito acho que pode cutucar com vara até bem curta não fujo não do cutu que pode ser técnico pode ser até de sensação de sentimento de emoção isso não me não me deixa não me inquieta digamos assim mas eu acho que é preciso de um suporte maior de todos os lados então é preciso que a gente se prepare em programas como esse de pós-graduação que a gente converse sobre o que é o corpo qual é o corpo que eu estou trabalhando como que eu trabalho como que eu faço isso ser mais afetuoso no sentido das possibilidades corporais do existir eu acho que é bem profundo nesse sentido né gente é bem é delicado exige uma formação muito grande da gente né a gente tem aí duas mestras também maravilhosas a Valéria a Alba que conseguem passar isso da mesma conseguem trabalhar fazer vocês né fazer a gente elas também me conheciam e a gente está mais preparado para isso tudo né a gente mexe com muita coisa a partir do movimento requerido né a partir da dança requerida do que a gente quer passar do que a gente quer fazer então acho que é mais ou menos isso Paula Giovanna é porque assim eu tenho pensado muito sobre essa coisa do processo tipo eu estou num processo agora com um grupo que eu danço que a gente justamente está discutindo muito sobre isso tipo como em alguns momentos acessar memórias não só psíquicas mas corporais de violência só que sem ir para um lado não saudável né tipo assim como conduzir essa prática para que isso não se torne um problema para a gente tipo como pessoas né e aí aí eu conectei isso esse meu pensamento com uma coisa que eu fiquei pensando enquanto eu lia o texto que a gente recebeu para hoje né sobre uma coisa foi uma parte assim muito uma passagem que teve uma um conceito de de querer se alcançar uma dança menos exaustiva e aí eu fiquei pensando muito sobre essa coisa de dança menos exaustiva como será que é fazer uma dança menos exaustiva querendo acessar esses pontos muito internos né tipo psíquicos assim e aí quando você trouxe essa coisa do cuidado do processo eu fiquei pensando que talvez talvez essa essa esse essa menos exaustão seja talvez até um pouco mental né tipo eu não sei se tem como alcançar uma menos exaustão física até pensando tipo nos trabalhos do Ohad né do Gaga e tal tipo nossa super exaustivos mas talvez seja uma menor exaustão mental para tipo não não lesionar algumas coisas né não sei e aí eu queria entender tipo mesmo assim como você enxerga esse conceito eu acho que eu venho realmente do mundo assim eu sei dos treinamentos exaustivos isso também é muito o pessoal da Unicamp trabalha bastante com exaustão no teatro o pessoal do Lume tem muitas outras pessoas no Brasil e no mundo que trabalham através realmente desses processos de repetição e exaustão e estando dentro dessa escola específica também o trabalho de repetição não para chegar a uma exaustão nesse sentido psíquico né mas é físico mesmo né de repetir aulas e coreografias e repete 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 o treinamento dos meninos é de 8 a 10 horas acho que de 6 a 8 horas por dia e final de semana então a gente tem uma séria questão relacionada a recuperação né e não só a recuperação física, mental, emocional mas também o uso desse tempo o melhor uso desse tempo então pela crânio sacral eu consigo e os intérpretes que eu também trabalhei conseguem chegar perto de um de uma verdade do gesto ou perceptiva que não é através somente da exaustão né o trabalho respiratório também vários pranayamas da yoga eu consigo chegar numa alteração a crânio sacral não é por uma alteração de consciência né a exaustão te dá uma alteração de consciência e você consegue chegar nesses lugares a crânio não é assim é uma percepção de integração corporal muito aumentada até com pouco uso de energia não é nem com pouquíssimo uso de energia porque pra chegar nesse lugar você precisa estar muito presente muito concentrado e isso exige muita energia também mas é menos energia do que chegar na exaustão porque no final das contas ela te provoca um aumento e integração corporal como um todo então isso é yoga isso é crânio sacral isso é body mind centering tem outros processos que eu já vivenciei passei ou segui que não trabalhavam pela exaustão até tem outras companheiras que trabalham muito menos horas com resultados muito melhores do que os exaustivos né do que os trabalhos exaustivos então é mais ou menos nessa linha de você conseguir atingir um lugar de digamos criatividade ou de presença cênica ou de um lugar de estar cênico através de outras técnicas que te produzem mais energia do que te produzem cansaço então isso é possível não é que um é melhor ou pior que o outro eu acho que eu não me colocaria nesse ponto eu acho que os dois são válidos os contratos é que são a clareza do contrato com o intérprete é que precisa ser colocada então muitas vezes você não sabe que você entrou naquele contrato com alguém que vai te tirar o sangue e vai te colocar contra a intérprete que está lutando com você ou que vai te colocar numa relação amorosa porque ele quer ter alguma coisa com você mais do que ali mas depois ele quer criar uma confusão ali com você e quer sair daquilo e você não foi ninguém falou pra você que isso aconteceria não então você entrou de gaiata no navio né e aí né isso é abuso ou não como é que é isso pra você né como é que é isso pra quem está trabalhando com a gente então a gente pode pegar ainda o chicotinho lá de trás da escravidão posso pegar um chicotinho começar a bater em todo mundo e exigir que seja daquele jeito que contrato que é esse que você entrou né tá claro que vai ser pela exaustão existe um um respaldo é teórico vivencial de quem trabalha eu posso ver o que você já fez com isso me mostra como é que você vai me fazer entrar nisso vai me fazer sair disso eu entro mas o que você tem de experiência tem um profissional que que me dá suporte nisso não tem até onde eu aguento como é que eu posso aguentar tudo isso tá claro isso ou não tá eu acho que é mais por aí eu não eu não quero vivenciar eu tenho muita experiência de muita gente que vivenciou processos violentos e que depois queria parar de dançar não queria ver a dança mais nunca nunca o Paulo não sei se o Paulo tá aí ainda eu acho que o Paulo não sei se o Paulo foi um desses também ou se vocês já passaram por isso eu também já passei por isso então assim né tá tudo bem de você ir no seu limite tudo bem de você ter alguém eu confio já vi o trabalho desse coreógrafo adoro acredito quero passar por isso mas assim será que a gente não tem que criar essa consciência também nossa nos nossos nos intérpretes nos diretores nos professores nos coreógrafos isso melhorou isso já vem melhorando né é preciso se eu trabalho com violência eu falo olha eu trabalho com violência você tem esse suporte você tem o suporte de um psicólogo você tem um médico você tem um professor de educação física você tem um professor de dança você tem um fisioterapeuta você tem a equipe inteira nós trabalhamos com a faculdade tal nós trabalhamos com isso isso dessa e dessa maneira nós temos um trabalho de pesquisa sério mas a gente vai levar você a esse esse e esses lugares e aí num outro sentido né o que é que a gente tá fazendo na escola voltando lá pra escola a dança na escola a gente tá promovendo é o que então a gente tá promovendo esse lugar de exaustão esse lugar de reflexão esse lugar que é claro pra quem tá trabalhando com a gente a gente vai até aqui a gente não vai ou nem a gente tá sabendo onde é que a gente tá trabalhando o que a gente tá propondo onde é que a gente tá com tudo isso então acho assim tudo bem né você tá num trabalho corporal você aposta nele mas e aí qual é o contrato que contrato que eu tô assinando isso tá claro eu acho que tem que ter clareza e acho que isso a gente tem que evoluir bastante ainda eu mesmo não tô falando que eu tô numa posição diferenciada de todos acho que todos nós a gente é professor pra tentar uma brecha nisso a gente rever isso mas vira e mexe eu tô entrando em lugares também que eu não sei que às vezes a exploração aparece às vezes sou até eu que tô fazendo isso aí eu tenho que repensar eu tenho que sentar eu tenho que rever eu tenho que propor então acho que a consciência né disso tudo esse pensar o corpo esse pensamento do corpo pro corpo eu acho que a gente tem que entrar com todas essas não são armas mas são esses lugares todos bem com consciência disso tudo acabei também de ficar sabendo de uns dois três grupos que foram contratados pra um serviço chegando no serviço era outro passaram fome não tinham comida então que eles sentaram que eles graças a alguém mais consciente do grupo que eles sentaram se reuniram tiveram conversas com a direção com a produção que tiveram com que questionar um monte de coisa que tava acontecendo que não dava pra ser daquele jeito então acho que é um lugar essa delicadeza e força e instinto né esse lugar instintivo de trabalhar o corpo isso tudo tá na mão da gente né a gente é que tá lá trabalhando com menino de quatro anos de cinco anos eu com os adolescentes com os adultos eu tô trabalhando com quem já levou um monte de pancada com quem tá lesado com quem já tá achando que não vai dançar nunca mais então assim esse cuidado essa ternura né de trabalhar com o corpo a gente tem esse privilégio na mão a gente pode fazer um bocado de coisa mas tem que tá muito preparado né a gente tá aqui pra estudar né pra se preparar mesmo porque pode tropeçar tem muito lugar pra entrar que às vezes a gente não não tá preparado é preciso ter preparo né acho que é isso que eu colocaria tem formas mais suaves ou se você tá num processo de exaustão tem um processo de recuperação depois disso você tem um processo um maço-terapeuta ou então vocês se tocam vocês usam usam toque guiado tem um professor que faz um trabalho pra que vocês não entrem num lugar de trauma né de uma retraumatização através do próprio gesto através do próprio processo coreográfico isso foi pensado se não foi será que não dá pra pensar a gente tá precisando de um suporte um pouco maior isso tem mexido comigo eu tenho sentido isso isso então como é que é isso né ou então esse medo de falar né porque aí se você fala isso pro coreógrafo o que ele vai pensar de você se você fala isso pra diretora será que ela vai falar assim ah eu não quero trabalhar com a Giovana mais né então o medo do intérprete ele passa a ser esse eu não posso falar então eu tenho que esconder né as meninas aqui no brasileiro eu não posso falar que eu tô doente se eu tô doente eu tenho que esconder que eu tô doente eu não posso falar isso não então como é que é isso né profissionalmente não só no brasileiro em vários lugares se eu proponho mais recuperação do que condicionamento físico eu sou um fisioterapeuta que talvez não sirva porque tô mole tô dando moleza pras meninas elas precisam de mais aula elas precisam de mais chicotinho então é delicado mas são lugares assim que tão sendo pensados cada vez mais né porque não dá pro corpo continuar sendo tratado dessa maneira né acho que já passou da hora né Adriana Maíra também levantou a mão interessa um pouco por a questão que você falou né que tava na parte do capítulo que fala sobre os corpos poéticos assim né que compara um pouco com a fita de de Mébius né que fala um pouco dessa metáfora do processo né que pra mim eu encaro um pouco como essas metodologias de criação né um pouco assim desse fazer refazer né algo infinito assim e é um pouco do que eu me interesso pra minha pesquisa assim né a Alba sabe um pouco das errâncias né e como eu sou das artes visuais assim né eu achei legal que lá você fala um pouco da coisa do desenho né que eu também não sabia um pouco dos rabiscos né da história ela que fala dessas categorias dessas categorias também que entram assim no processo da dança que eu achei legal não conhecia que também entram né nesses processos criativos assim foi uma coisa nova pra mim entender isso e aí eu fiquei pensando assim né como criar essas conversas entre a dança e as artes visuais né eu entendi esse ponto que pra mim foi algo novo né essa ideia de corpos poéticos né pensar uma comunicação comunicar a percepção do movimento que foi algo que eu acho que eu li lá mas também eu pensei em movimentar em movimentar-se pelo desenho né que seria o contrário foi algo que eu uma vez experimentei numa disciplina na escola Guignard que a gente tem aqui na Horizonte né que a professora propôs exatamente o contrário assim muito parecido com o que a Trisha Brown fazia era uma disciplina de desenho mas ela explorava o corpo e a linha né então não era uma disciplina de dança era uma disciplina dentro das artes plásticas que a gente tava pensando no desenho mas era o contrário né a gente tava se movimentando pelo desenho assim então acho que tava criando um pouco essa conversa né entre talvez aí pensando na dança e as artes né talvez queria que você falasse um pouco como que você vê isso assim né que eu acho que eu queria abordar um pouco disso que acho que ninguém fala muito assim dentro das artes plásticas né foi uma coisa bem nova pra mim acho que pode ser parte de algum processo criativo mesmo assim de entender o próprio corpo eu sinto muita falta disso assim principalmente nessas disciplinas de ateliê assim né eu fiz arquitetura e também fiz artes plásticas e eu acho que muito da nossa do nosso processo criativo às vezes falta um pouco de percepção do próprio corpo assim parece que a gente artista visual a gente não não tem muito essa preocupação assim de trabalhar o corpo mesmo né deixa pro pessoal da dança do teatro e tal e a gente que é artista plástico aqui não precisa disso né a gente não precisa de preparar o nosso corpo pra desenhar pra enfim né que for ali a especialidade mas a gente eu lembro de ter algumas aulas assim que uma professora minha a gente fazia uma espécie de meditação de respiração de algumas coisas assim eu lembro que teve uma aula né do semestre passado que eu fiz com a Alba que a gente fez uma preparação assim antes da aula online né e como que isso ativa o corpo pra estar presente né eu acho que isso é uma coisa que eu queria abordar muito na minha pesquisa assim de talvez essa questão do body body centering né que é algo que vocês falam muito como prática mesmo pras artes visuais assim como parte de metodologia mesmo das artes assim de processo criativo né eu acho que isso muitas vezes não é abordado assim como algo tão não é tão presente mesmo né entre o grupo dos artistas plásticos assim de uma forma metodológica assim né dizendo então não sei queria que você falasse um pouco da sua percepção sobre isso né eu achei li um pouco sobre a Trisha Brown já conhecia mas procurei mais algumas coisas né tem uma parte que você fala um pouco sobre o trabalho dela então assim pensando um pouco essas conversas entre dance e artes visuais mais uma vez assim eu acho que se a gente pudesse fazer de tudo um pouco né assim misturar as artes todas e poder tirar proveito de tudo isso é o melhor né gente como é que a gente dança também sem saber de arquitetura eu acho que a gente aqui em Goiânia o processo da gente a Alba também vem daqui né Alba e a Valerinha também então assim o Henrique né no processo dele de construção da casa o Henrique sempre foi também multi multi referência assim né o Henrique vem muito da linguagem de vídeo ele veio do esporte também e ele tinha uma percepção de construção de espaço construção espacial quase arquitetônica mesmo ele usava a luz né pra quem conhece a Quasa dos espetáculos da Quasa ele usava ou usa a luz de um modo muito especial pra construir ambientes linhas lugares então pra gente era meio que natural teve um movimento né o início desse movimento no Energia antes disso na história da dança goiana Valéria participa e sabe bem dessa história também mais que eu a faculdade de arquitetura é que se moveu pra promover um movimento que lançou um grupo de artistas que trabalharam em uníssono na arquitetura na dança e depois isso virou o Energia virou a Quasa virou viraram outros grupos também mas a gente tem no CERN do começo do nosso trabalho aqui no Centro-Oeste em Goiânia a gente tem um pouco essa influência de diversas áreas não sei se é porque a gente fica tão centrado aqui no meio de tudo que se a gente não tiver um diálogo com Belo Horizonte é um pouco assim também mas é mais capital grande do que Goiânia nesse sentido assim de ter acesso Rio, São Paulo nem se fala mas a gente como é mais no núcleo eu acho que a gente tem muito essa necessidade de caminhar por outras áreas então a gente acho que teve sorte de ter um diálogo um pouco mais próximo com artistas visuais plásticos e arquitetos na construção de outras linguagens assim sempre foi muito prazeroso no trabalho que eu fiz de doutorado a Bia agora como é que vai ser o nome da Bia Valerinha Maria Beatriz a Bia ela é professora das artes visuais da UFG a Bia é uma referência muito legal e ela trabalhou no Madama com a gente então o que a gente fazia que é um processo também que vai e volta ela participava muitas vezes do processo corporal ela estava nas aulas com a gente então a gente estava fazendo toque ela estava fazendo a gente estava fazendo dança contemporânea ela estava fazendo enquanto artista visual e dançarina lógico que ela tem essa formação na dança também então era mais fácil para ela lógico estar presente mas eu acho que de novo as fronteiras devem se borrar eu acho que tem que ter e se você for propor alguma coisa tipo um trabalho que seja para aquecimento ou um trabalho que leve a uma possibilidade criativa uma metodologia corporal que te leve a criação eu não sei qual é o rumo da sua pesquisa mas eu acho extremamente interessante que as áreas se borrem a Bia a partir desse trabalho com a gente de experiência ela fotografava o processo criativo e a aula também a partir da fotografia ela traçava linhas ela participava de todo o processo a gente discutia o processo ela estava presente e aí ela desenhava nas próprias fotografias as percepções que ela tinha sobre arte de cor então a gente vai puxar isso aqui a gente vai desenhar esse nariz um pouco mais a gente vai puxar a linha do queixo a gente vai fazer uma orelha a gente vai fazer um cabelo a gente vai fazer alguma coisa ao redor então ela fazia isso que a gente chamava de células corporais aí ela trazia o desenho pra gente de volta o desenho a gente novamente dançava o desenho ah isso aqui me deu essa linha isso aqui me deu isso isso aqui me deu essa sensação me deu uma contração e isso era traduzido de novo para o processo coreográfico e ela filmava isso fazia vídeo danças disso tudo e os vídeos serviram pra cena a gente trabalhava com o vídeo atrás da gente e a gente dançava na frente do vídeo então participar desse processo enquanto fazedor da cena foi muito especial porque você tinha uma percepção mais do que tridimensional 5D você tinha uma percepção 5D do seu corpo da sua produção de onde aquilo podia ir um artista falava com o outro borrava o outro esse brindismo acontecia de uma forma muito interessante agora a Bia extremamente preparada pra fazer isso dançarina também como é que a gente então talvez você não vindo da dança ou não desse trabalho corporal como é que a gente consegue começar a entrar nisso nessa perspectiva de ativação corporal que traduzam o meu desenho a minha arte a minha pintura a minha escultura a atriz já faz isso já fez numa fase da vida dela maravilhosa aqueles papéis todos no chão você deve ter visto já os vídeos dela e ela desenhava deitada com carvão na mão e desenhava e fazia mil coisas maravilhosas muito interessante esse trabalho de transposição de uma linguagem pra outra mas é extremamente necessário pra área enquanto chegar no processo criativo mais inteiro mas também enquanto prevenção de lesão né você fica pintando horas ou fica desenhando ou fica imprimindo fazendo gravuras você fica horas trabalhando em cima de um material e o seu corpo né cadê o pescoço cadê o ombro tá tudo detonado cadê a mão o punho tá tudo tudo machucado né então e aí vai virar daqui a pouco tá tudo aleijado não pode deixar chegar nesse lugar mas eu acho que é um lugar muito especial de partir daí pra esse ato criativo ou não ou como prevenção acho extremamente necessário o Laban traz muita coisa legal pra trabalhar Laban Batenief nesse sentido acho que Body Mind Centering tem o próprio Pilates que é uma outra metodologia que pode te dar um caminho pra essa criação né pra você se se munir de ferramentas e experiências que te levem a esse lugar né tem o G. Ortoff de Brasília da UNB você conhece você já ouviu falar do G. Ortoff o G. é um professor também muito interessante não é nem nessa relação com o corpo não mas ele falava sobre o início de um processo criativo que é de você fazer um campo referencial você colocar todas as referências ali abertas na mesa né então você vai fazer sei lá vou fazer uma gravura tá eu quero que seja ah eu tô pensando em fazer eu pensei numa canção pensei num livro pensei no esses desenhos aqui desse outro artista me interessam e corporalmente o que que te interessa pra fazer aquele trabalho ah corporalmente eu fiz uma ginástica sei lá de animais que fazia parecido com animais que eu acho que tem a ver então vou fazer essa ginástica também isso me interessa o que que me interessa pra fazer isso então de você colocar um mapa referencial que você possa é depois extrair do seu mapa né o cerne o cerne do trabalho lógico mas que ele inclua essas questões corporais acho que é extremamente necessário e pode virar uma coisa muito bacana de preparação pra cena mesmo né no sentido assim na escola de artes visuais né por que que não tem corpo na escola de artes visuais ou se tem tem só um pouquinho acho bom fazer essas perguntas propor né às vezes cabe na sua pesquisa com a Alba como é que vocês podem explorar isso da melhor maneira né acho que é por onde eu posso passar assim que esses tem muita coisa sendo feita também com novas tecnologias né acho que isso aí é um outro passo tem muita gente aí com órteses né produzindo outros corpos outras imagens outras possibilidades a partir dessa expansão corpo e visualidade né digamos então também isso é uma outra faceta né como é que uma informação sobre a minha biomecânica e aqueles gráficos ou aqueles sons como é que aquilo amplia me faz reverberar mais em cena isso aí também é uma outra faceta né mas que é uma faceta corpo também então você pode saber mais de corpo através de tecnologias diversas e daí você produz a sua cena também a partir daí mas que não te aprisionem que te façam ter um contato maior com o seu corpo também né não no sentido da imobilidade eu acho que o meu pensamento vai mais por aí nesse sentido Maíra a gente eu trabalho há alguns anos eu acho que eu já comentei isso com você com o pessoal da arquitetura com o pessoal com o pessoal que a gente trabalha juntos e aí e era isso o pessoal vem muito com essa ideia vamos fazer cenário vamos fazer os desenhos dos corpos aí teve um específico que a gente os trouxe né e aí a gente fez a imersão o chamado de imersão esse momento inicial da aula que eles aqueceram fizeram as ações com a gente eles desenharam os desenhos a gente recriou as movimentações das células as aproveitações a partir dos desenhos finalmente esses desenhos viraram as esculturas eles fizeram as esculturas foram aí sim o cenário espetáculo mas não a coisa mais engessada vamos lá só desenhar os corpos e fazer o cenário e depois finalmente mais recentemente eu comecei a fazer uns trabalhos de videodança com esse professor que teve muita tinha muita resistência para se movimentar que ele é um artista fantástico desenha muitos corpos também mas ele mesmo se movimentava né e o nosso próprio trabalho o próprio a própria pessoa que trabalhava com a gente na fotografia dos trabalhos de videodança que era da comunicação social eu comecei a inserir nos trabalhos de performance com a gente e com muita resistência né porque naquele lápis delimitado separado né vocês dançam eu filmo eu faço fotografia mas eu acho que esse trabalho que você está pensando de pesquisa é um trabalho necessário de que a gente e de novo algo que eu falei no início um comentário que eu fiz né mas de troca sabe que também não é só eles começarem vocês né as artes plásticas visuais começarem a se integrar mais nos nossos trabalhos mas vice-versa também sabe né por exemplo aí eu comecei no estúdio desse meu da arquitetura que na verdade ele pinta e comecei a pintar sabe assim né a fazer colagens enfim então como que isso pode ser uma troca e uma partida de um aprender de um aprender contra aí que eu acho que está uma das grandes sacadas em todas as áreas sabe que seja realmente troca gente Rafaela é eu queria aproveitar né nesse momento que a Maíra puxou e a questão né do pessoal das artes plásticas das artes visuais porque eu também sou dessa área além do design né e eu sou professora também de artes e é eu vi que a Maíra comentou de um ponto muito importante que também observo muito da questão da dança que é a questão do processo criativo né e eu vejo que até aplicando para alunos e até exercendo a função também da artista plástica essa conexão do corpo e da mente e o quanto que é importante quando a gente trabalha essa questão do movimento a questão do que a gente está pensando nossas reflexões junto à mente com o corpo porque eu sou uma grande admiradora da arte expressiva né da expressão e a importância de colocar aquilo ali tudo para fora da maneira mais espontânea possível da maneira mais sincera né digamos assim do movimento e da mente então eu queria observando os comentários do Adriano da Alva e também da Maíra em relação da questão visual e eu queria que a gente falasse também um pouco mais sobre isso ainda mais essa comunicação desse relação do corpo-mente juntamente com essa questão da visualidade né que o Adriano comentou e também eu falei observei aqui o que vocês estavam falando sobre essa complexidade né que a gente das artes plásticas a gente tem em não expressar não usar o corpo como expressão a gente observa muito o corpo em expressão mas a gente não realiza essa expressão com o corpo então existe essa barreira que inclusive assim né dentro dessa matéria eu estou descobrindo o quanto que é importante essa relação né do visual com o corpo nesse processo de criação nesse processo de pensar no processo de comunicar né que está dentro da arte me veio assim uma coisa na cabeça talvez o que a Alba também colocou a Valerinha já tinha falado aqui no nosso processo no Basileu os professores de dança começaram a ensinar os fisioterapeutas porque parecia que a dança estava visitando a gente e aí era a gente que mandava ou então as propostas eram nossas então essa contaminação né essa forma de cruzamento de ideias os meninos da fisioterapia saíram maravilhados assim com as possibilidades advindas desse contato né corpo criação presença então acho que só tem a ganhar mesmo é um ambiente que deve ser fomentado nas suas diversas possibilidades né encontrando opções para que isso aconteça muita gente vai ser fechada ou mais tradicionalista no sentido de não querer que essa essa prática se dê mas a gente sempre acha outras pessoas que estão mais abertas e porosas lembrei também do trabalho com os bonecos da Duda Paiva Company então os bonecos do Duda é existem artistas é visuais plásticos que trabalham é na feitura às vezes o Duda contrata os bonecos às vezes é o Duda que faz às vezes são todos fazendo os bonecos e solucionando os bonecos ao mesmo tempo às vezes os bonecos são de uma espuma muito leve é uma espuma quase aquela da NASA de travesseiro sabe sim essa espuma de travesseiro que ele ele foi introduzido a esse trabalho ele estava fazendo ele dançava numa companhia de Israel também Duda Duda Paiva e aí um grupo que trabalhava com bonecos levou uma boneca para fazer uma interação era dança com bonecos mas bem assim só um boneco que entrava e chegava e ele ficou fascinado com os bonecos a princípio ele recebeu os bonecos feitos por artistas depois ele aprendeu a fazer os bonecos então e os artistas aprenderam a manipular também dentro da técnica dele para que pudesse então entender a feitura dos bonecos então eu também nessa coisa de preparação corporal eu preparo os artistas que trabalham com ele então eu também manipulei aprendi a manipular para preparar para aprender o que dá de preparação corporal então é como se a gente tivesse mesmo que entrar na área do outro e falar assim peraí deixa eu ver o que é isso aqui é o provocar né é nunca fiz uma gravura deixa eu ver como é que é você vai usar aqui músculos como é que você vai fazer ah então nós temos que pensar nisso nós temos que pensar naquilo eu preciso saber também do seu universo né e você do que eu faço de corpo também então eu acho que é uma contaminação assim quanto mais contaminar pelo outro assim eu acho que os resultados são tão mais satisfatórios tantos processos que eu já trabalhei e quando existe essa contaminação é tão legal e quando não existe é tão difícil parece que o espetáculo poderia ser assim cem vezes melhor lembrei acho que não sei se foi Freud ou Lacan um psicanalista que falava eu também ansioso na psicanálise e aí ele falou pra mim assim olha tem que quebrar madeira tem que pegar o machado e cortar a madeira é disse que quem um dos dois ou Freud ou Lacan disse que quando estava desse jeito ia fazer atividade física que era cortar a madeira porque estava fria demais e precisava de lenha pra fogueira então tipo assim bota esse corpo pra funcionar o corpo tem esse lugar né o Pilates falava também de um banho é como se fosse um banho interno todo dia você toma banho todo dia você escova o dente uai e o banho interno quer fazer essa atividade física então é como se fosse essa preparação né de você estar realmente o seu corpo vai estar sendo muito exigido né todos para todas as atividades eu acho que é um um hábito é a criação de um hábito mesmo Alana então eu gostaria que você comentasse como é trabalhada a infância e essa aprendizagem da dança aí no Basileu e a última coisa que eu queria comentar que tem me chamado a atenção é o que vocês têm falado de cura né também como um processo de cura e aí se puder comentar um pouco sobre isso educação somática e cura é porque eu acho que a gente né na disciplina e como educadoras pesquisadoras artistas né a gente tem um compromisso muito maior não só com visão de corpo de arte mas de sociedade que a gente quer ter né e assim esse mundo da seleção né é cruel esse mundo da sociedade capitalista é cruel e enfim a gente não consegue desvincular isso né de todos os discursos decolonizadores que a gente tem em arte em educação né com a visão de transformação de mundo e isso eu coloquei até no chave isso me coça muito sabe isso isso me inquieta demais né então assim porque porque é maravilhoso a gente vir ter essa possibilidade né assim o que você faz né de tratar as lesões dessa forma tão gentil tão carinhosa né fazer com que esse bailarino ele volte né assim com uma outra auto-organização autoconhecimento para a cena né para as aulas mas como que talvez a gente poderia também pensar de uma forma né mais ampla da gente dialogar com a perspectiva da transformação também né não só de receber para a gente é curar as lesões mas é que a gente possa pensar em como que essas lesões elas elas possam acontecer menos né porque quando a gente fala de violência existem várias formas de violência mais sutis né possam ser que mais machucam interando um pouco a pergunta da Alana é sobre como melhor proceder com com as crianças porque quando eu vejo parece que o estudo é sobre crianças que estão ali entrando na dança como bailarinas mas como eu trato na escola com crianças de forma geral né uma aula de dança né que eu trabalho o projeto o ano inteiro mas são a aula de dança não são crianças que que estão focadas às vezes na questão totalmente da dança e aí como trabalhar isso Alana então o que que eu posso falar Alana acho que uma das principais coisas que você colocou e é interessante essa coisa do voleibol né gente parecida eu também comecei no voleibol mas enfim uma das principais coisas que me o que ficou assim o que me tocou da sua fala é a busca de espaços então assim os espaços do corpo como base né e o que a Alba colocou como uma prática descolonizadora né eu acho que é vital o tempo inteiro tanto no o que a gente faz mais no sentido das técnicas manuais ou do da sinestrapia o exercício como forma terapêutica a gente está o tempo inteiro procurando espaços no corpo espaços para o corpo se descongelar ou para se ativar né isso já serve um pouco até para responder ao Rogério uma questão de a grande possibilidade a grande questão para a gente é de ter espaços né se você está cheio de informação cheio de medo cheio de tensão cheio de impossibilidades digamos assim né o seu corpo não tem espaço nem para absorver nem para sintetizar e deglutir digerir e a partir daí produzir alguma coisa então eu acho que uma das grandes questões atuais para o corpo né com tanta informação a tecnologia tão rápida né e os tempos aí de capitalismo tardio tanta coisa sendo colocada e consumida e você deve fazer isso você deve entrar na internet você deve ser professor online você deve fazer isso você deve fazer aquilo na verdade acho que a grande questão é de zerar um pouquinho e falar assim bom quem sou eu mesmo e que espaço que eu tenho nesse corpo para viver o que eu preciso viver então uma das formas que a gente tem encontrado crianças adultos adolescentes em todas as fases de vida é trabalhar o ato respiratório mesmo Rogério a respiração eu tenho me aprofundado cada vez mais no estudo respiratório um dos cursos que eu tenho feito agora ele enfatiza muito que a gente está quase sempre hiperventilado a gente acaba achando que respirar mais é melhor a gente fala assim não respira fundo que vai ficar legal né faz uma respiração afunda tal ok às vezes você está aumentando capacidade respiratória movendo ossos músculos mas uma das grandes questões atuais é respirar menos a normalização respiratória ela vem através da apneia através da exalação forçada então por exemplo um dos grandes trabalhos é inspirar quatro tempos exalar oito tempos e segurar em apneia mais quatro tempos então você está enfatizando muito mais o ato exalatório do que o inspiratório por que que é isso né a gente está tão é tenso às vezes quando você fica muito tenso ou dorme mal dorme com a boca aberta respira pela boca você acaba hiperventilando e aí seu corpo para de ter estímulo para respirar quando você expira mais forte a concentração de CO2 no seu corpo aumenta ou então na apneia né sem respirar e aumentando a concentração de CO2 você tem mais estímulo para ingerir oxigênio então você começa a querer respirar mais porque você está jogando mais ar para fora do que para dentro então isso é uma prática que a gente tem feito a gente tem considerado trabalhos respiratórios com a covid então aí né um monte de gente que teve que tem ou que vai ter então é um trabalho bastante interessante lógico que depende se a pessoa está em crise ou não você não vai fazer isso com todo mundo mas é uma prática o ato respiratório em si é o tempo que você está dando para você mesmo e quando você faz apneia né você está chegando num tempo assim sou eu comigo mesmo eu paro né de respirar se eu quiser eu exalo mais se eu quiser eu não preciso ficar assim é preciso ler o noticiário é preciso estar no instagram é preciso dar minha aula é preciso fazer isso é preciso tanta coisa que a história da gente mesmo né você começa a ficar sem história você começa a ficar você não sabe nem o que você fez ontem se a gente perguntar assim o que você fez ontem você tem que pensar você fala assim peraí será que eu fui ah eu fui em tal lugar tal antes a gente vivenciava isso né você tinha como contar você não precisava estar tão rápido com as coisas assim então às vezes a gente está perdendo o próprio sentido de história então a respiração ela é muito legal de trabalhar para essa chegada no corpo mesmo né e essa questão do ato exalatório tem sido muito enfatizado além né ele normaliza essa respiração e te faz ter um tempo para você mesmo então isso é uma uma resposta meio global e te faz ter o espaço a Alana falou desse espaço eu acho que a gente precisa muito trabalhar com esses espaços de conquista né é quase uma conquista eu tenho um espaço para mim quer seja para minha atividade quer seja para o meu respirar para o meu dançar para o meu agir na escola é um espaço que eu preciso então o espaço de atividade na escola que a gente está criando ele passa a ser esse espaço mesmo de cadê você né nesse processo todo quem é que desejo que é o seu como é que a gente atua nesse mundo todo né dá para ter um tempo agora aqui você com você mesmo né e a partir disso dá para repartir isso com os outros então acho que de forma geral assim eu falei um pouco da Alana né como é que a infância é trabalhada no Basileu Alana mais especificamente é eu sigo poucos meninos menores eu fico muito com os meninos mais adolescentes e adultos mas a gente tem professores muito bons que dentro dessa rotina que pode ser muito colonizador usando de novo a Alba aí com colonizador e o decolonizador a gente tem um balé que pode ser super colonizante do corpo né que pode estar ensinando é uma técnica de brancos né de nobres é imposta né cheia de de valências de habilidades então eu acredito muito não quero destituir o lugar do balé de forma nenhuma eu acredito que o balé tem seu espaço porque ele ele é atual de certa de várias maneiras ele possibilita crescimento ele possibilita conhecimento né é uma arte muito rica né você tem a música você tem a mímica você tem a dança em si você tem as coreografias você tem os libretos você tem muita coisa associada você tem toda a história então é riquíssimo mas eu acho que as meninas que trabalham com as crianças elas tem uma uma percepção crítica bem grande mesmo apesar de estarem nesse esquema né nesse sentido dessa habilidade que precisa ser trabalhada é dessa branquitude também né a maior parte é branca a gente até levou uma uma surpresa numa pesquisa que a gente fez no brasileiro a gente achou que nossos projetos sociais é o que a gente iria ter eram alunos de uma classe social um pouco mais baixa e quando a gente foi ver classe média média alta na verdade a prevalência dos nossos alunos então ainda tem isso né mas existe existe uma abertura existe um trabalho agora com os meninos ainda da UFG com esse pensamento né de democratização de não trabalhar colonizando corpos que não é o que a gente quer também eu acho que a gente tem um pouco mais de espaço pra ser mais justos né pra sermos mais justos mesmo dentro desse esquema todo que é um esquema criado há anos né há séculos né é um esquema bastante presente que pode ser prejudicial mas eu acho que o cuidado ainda é bastante intenso aqui dentro né quer seja por nosso setor outros setores exageros sempre existem a gente tá sempre com cuidado pra não deixar isso acontecer eu lembrei da Valerinha no teste dos meninos as mil criancinhas querendo entrar a Valeria falava no meio do teste ela falava assim Adriano mas isso não pode ela falava assim Valeria calma estamos no meio do teste eu falei tem que ser desse jeito depois a gente conversa aí depois ela falava assim Adriano vamos fazer desses 900 alunos vamos fazer uma outra turma aí eu falava Valeria vamos eu falava vamos você organiza por favor que eu não vou dar conta de organizar não mas vamos então tipo assim é um desafio gente é a gente tem que abraçar né eu sou de abraçar tem uma outra pesquisadora uma outra professora Ana Ana Maria também muito boa paulista ela fala assim todas as vezes tem um livro muito forte sobre o balé que fala só dessas questões raciais e dos maus dos maus tratos ela fala olha eu sei disso tudo mas eu prefiro acreditar que a pessoa que eu estou trabalhando é inteligente ela fez a opção por trabalhar com essa técnica porque ela quer aprender isso existe muito conteúdo interessante aqui dentro né então existe espaço para as que são inteligentes se batalham contra essa parte colonizante toda então eu prefiro acreditar nisso e batalhar por isso né de novo tem muita gente que fala não acredito que você está nessa escola mas a minha luta é para estar aqui mesmo porque e aí se eu for trabalhar tem dois mil bailarinos que precisam de mim aqui gente e aí se eu for trabalhar em outro lugar cadê então acho que da infância é um pouco isso da Alba acho que a prevenção Alba a gente tem trabalhado bastante com prevenção e diminuído muito o índice de lesão a gente tem trabalhado muito com isso a gente tem conseguido bons resultados e o Rogério acho que fica isso Rogério a mistura de paradigmas é muito importante eu a maior parte das pesquisas que a gente faz ela é híbrida ela traz tanto componentes de pesquisa dura quanto de pesquisa qualitativa então eu acho que tem que trazer a anatomia a fisiologia os cálculos né as estatísticas não tem problema nenhum com isso apresenta a matemática mas também a qualitativa tem que estar presente e aí como é que esse povo quer falar sobre o que eles estão vivenciando cadê a vez da fala cadê o subjetivo de todo mundo como é que eu senti isso como é que as pessoas sentiram isso então eu sou muito da pesquisa híbrida mas às vezes ela é na academia às vezes ela é assim penalizada ou dita não aceita lá não aceito a pesquisa que é híbrida eu acho que tem espaço pra tudo aí eu mostro ah você não aceita tem os números também você pode ver os números né então tá você quer que eu faça medição você quer que eu faça estatística bora fazer vamos aprender não tem problema não a gente apresenta estatística mas eu também apresento a qualitativa então eu acho que é nessa realidade de mostrar que existem possibilidades de diálogo né e essa coisa do desestresse que você fala muito importante muito possível nessas aulas que você dá pra pessoas que não estão o dia inteiro na escola ou tem uma um nível social mais elevado e podem se dedicar né a outras práticas em outros lugares eu acho que o que você tem feito e pensado tem sido bem interessante nossa é muita coisa né Alba são muitas questões importantes eu acho que não não só o campo da dança né mas também o campo da arte né o campo do ensino da arte a educação né eu gosto muito quando o próprio Adriano faz um movimento importante ele tá ali ele tá num topo né claro ele tem um trabalho extremamente importante ali com os bailarinos que estão lá no naquele topo da carreira mas ele jamais deixa de pensar como isso escorre para a educação como isso está presente na escola como isso está presente nos diversos campos de conhecimento ou tem que estar presente né e sem sem essa dominância de pensamento né então eu acompanhei algumas vezes né essas e eu lembro que esse ano eu fiz questão de fazer uma fala pequenininha mas consegui falar né sobre avaliação dialógica que é para a turma que estava e aplicar o teste pelo menos para a gente discutir um pouco olha vai chegar um monte de crianças crianças gente desse tamanzinho então o que o que que significa avaliação aí eu contei um pouco eu trabalho com avaliação diagnóstica do professor José Ostaco Romão que tem um entendimento fácil né sobre uma parte que a gente chama de avaliação de aprendizagem então acho que muda você saber colocar óculos diversos é muito importante em todos os ambientes que você está então escola por exemplo é um lugar que avaliação é uma coisa importante em todo o processo então você também pode acabar é é destruindo digamos assim né o o processo de aprendizagem de uma criança isso a gente escuta muito Adriana em escola exatamente como a gente tinha essa preocupação no Basileu né então um processo de uma criança também pode ser muito impactado por um professor que tem um um óculos duro como vai falar o Benjamin não adianta nada que você seja emburrecido endurecido por essa sociedade né capitalista você não pode ser tão emburrecido assim essa é a melhor tradução que fizeram que eu trabalhei com uma professora que era muito Benjaminiana ela falou essa é a palavra que eu mais gosto da tradução que fizeram do Benjamin que é você nessa modernidade colocar óculos de emburrecimento de endurecimento né e ser um professor ser um artista enfim um lugar que você está desempenhando vai fazer muita diferença o professor Romão vai falar o que que muda na sua proposta de aprendizagem é também as suas próprias concepções a sua visão de mundo a sua visão de sociedade vai estar impregnada na sua avaliação não adianta só você chegar e falar ah eu faço avaliação dialógica não falar é fácil o que que é que está de fato por isso que corpo é muito interessante né Adriano essa relação corpo-mente o raciocínio que está interno é isso né essas concepções todas elas empatam no seu modo de ser e de fazer de estar e a gente encontrar os nossos pares né gente porque tem gente que você não vai conseguir desenvolver muito isso não adianta você pode devagarzinho né água mole em pedra dura né às vezes bate bate até que fura um pouquinho mas olha está preparado para críticas também isso é muito importante né esse diálogo que a gente tem aqui num mestrado num doutorado acho que a gente aprende sobretudo a dialogar porque você tem que se colocar né então bom ouvir vocês que às vezes a gente gagueja acho que ninguém está ouvindo acho que está falando coisa errada é um espaço de prática né do pensamento do corpo mesmo mas esse corpo polissêmico complexo descolonizado e é aprender também a se colocar nesse sentido porque vocês vão ser requisitados isso a vida inteira até na relação gente ó de Maria de esposa de filho de tudo é a vida toda né conseguindo se colocar de forma mais clara de forma educada de forma objetiva com seus pares aí e fazendo os grupos e metendo bala na questão de desenvolver esse processo esse pensamento né tendo fé que isso transforma né é transformadora mesmo né a educação o que a gente propõe tem que ser transformador né gente pra uma vida que vale a pena né acho que a fala da professora Valéria é muito bacana nesse sentido obrigado Valerinha acho que o Paulo tá sem microfone então eu vou ler o que ele colocou a conexão em e externa e o corpo poético dois conceitos na tese do Adriano na minha vivência na escola como professor de dança auxiliaram bastante na construção de um jeito de ensinar a dança que fosse mais gentil e menos super estruturado em poética cenas em dança que não acho muito justo para a faixa etária na qual trabalho anos iniciais do ensino fundamental esses conceitos anunciaram na minha experiência a necessidade de ampliar meus conhecimentos em uma rede de saberes multidisciplinares que com o tempo percebi dar corpo a pedagogia mais gentis com barra sobre o corpo na infância os caminhos que são criados daí materializam ambientes porosos e gostosos que tem uma potência fantástica para construir lugares cênicos e a própria ideia do que é a cena na dança ao meu vir um aspecto importante na infância um conhecimento que vai emanando e que dialogo com os dois conceitos que citei se quiser comentar Adriano ah eu fico super emocionado até da fala do Paulo muito bacana Paulo e conhecendo o Paulo gente não sei se vocês já viram o Paulo dançar vocês já viram não né Paulo uma potência física amplitude de movimento a perna lá em cima as pernas o Paulo mas aí muito engraçado e assim engraçado nem a palavra é interessante de ver a jornada porque o Paulo foi em busca você me corrige Paulo mas o que eu fui percebendo Paulo foi em busca de uma técnica de um pertencimento técnico lindo dançando mas sempre em busca dessa potência técnica de repente ele fez uma guinada que foi justamente o que ele expôs de novo não é nada no julgamento de melhor ou pior técnica é melhor nada disso mas dessa complexidade de entendimento do corpo do ser humano tão transformadora que assim para outro lugar para uma qualidade também muito interessante de ação e aí eu fico super feliz fico querendo ver o Paulo Henrique trabalhar dançar mais estou sentindo falta de ser dançando Paulo Henrique isso sim mas assim como educador também vejo a sua trajetória de estudo de dedicação muito interessante acho que as palavras muito legais assim que mostram sua trajetória e um caminhar assim possível muito bacana agradeço eu queria falar assim Adriano a gente e nessa disciplina a gente está podendo ter oportunidade de receber convidados maravilhosos e vamos ter perspectivas bem diversas né acerca da que se propõe a disciplina que são esses cruzamentos né entre arte educação somática nós tivemos a Aline temos você hoje Adriano semana que vem é o é o Diego Pizarro depois tem tem a Ana Alonso né que trabalha com povos originários e e e assim talvez viria a Bia né que trabalha com giro lá da UFBA ainda estou para confirmar que ela teve um problema de saúde na família enfim vamos depois ter um seminário um coloquio em BH que a gente vai se unir né a uma outra disciplina que trabalha com artes visuais também mais especificamente design e tal e eu acho que é isso eu acho que é a cada encontro que a gente tem a gente vai podendo né ver as aproximações ah eu identifico de cada de cada pessoa né assim ah eu identifico eu consigo dialogar aqui aqui eu me afasto um pouco mais né aqui eu já penso e eu acho que é essa realmente assim a riqueza da gente poder ter no espaço de tempo tão curto que é uma disciplina né uma uma experiência um encontro assim dessas potências para o que você sempre falou né assim para quem sou eu né quais são as opções né que realmente escolhas que eu posso fazer porque nem sempre também na nossa sociedade a gente é apresentada a esse leque diverso né que a gente tem possibilidade realmente até de escolher porque a gente sabe que tem algumas perspectivas em alguns gêneros de dança que são hegemônicos né então a gente só vai poder para mim escolha ela só acontece quando você tem uma mínima exposição um mínimo de viver vou nem falar da experiência vivida vou falar do crime de vivência né de conhecimento desse leque de possibilidades que existem né e enfim então assim você e você trouxe possibilidades fantásticas eu mesmo assim né você mesmo comentou conhecia um pouco do seu trabalho e te dou os parabéns né torço para que você consiga continuar aí e cada vez mais essa perspectiva transformadora né tem um orgulho do meu estado a gente tem uma riqueza aí dos povos originários né assim eu vou puxar eu vou puxar sardinha para isso né então se eu fico vendo uma escola que tem verba pública né eu acho que a gente pode trazer também outras formas de saberes e de conhecimento sabe assim por mais que o balé clássico ou neoclássico ou sabe assim né moderno que seja né que tenha dança contemporânea também mas se a gente pudesse ampliar esse leque e dar essas possibilidades das crianças delas escolherem e não a gente escolher por elas é esse o tipo de sociedade que eu acredito sabe né e mas é isso eu também concordo que você tem que estar a gente tem que estar lá e tem que a gente não tem que estar no espaço de fora né só falando o que tem que ser a gente tem que estar lá e está muito claro que você está lá batalhando e lutando por isso né assim outros espaços na anda né lá com o GT aceitando os convites né que são te colocados assim você veio com o maior carinho maior disponibilidade então a palavra é só gratidão mesmo né e muita força e garra para você continuar nessa luta viu querido e que a gente possa se encontrar mais obrigado Alba gente está junto não tem jeito não não tem jeito não estão na mesma luta é Valéria todos os meninos também né os meninos estão aqui também não é de graça né gente a gente quer é uma vida melhor para todos né dançar mais estar mais presente ou então criar mais né ser mais artista pode ser nas visuais pode ser no teatro pode ser nas várias áreas obrigado Alba eu que agradeço muito a todos viu demais nossa foi foi incrível eu acho que assim eu gosto muito desse lugar eu acho que eu e Alba esperamos que vocês também esse lugar que desloca né a gente eu conheço tanto Adriano faço tanta coisa com ele mas toda vez enfim escutá-lo contar a partir das suas perspectivas sabe me implodem de alguma maneira eu sempre estou deixando coisas não isso isso eu concordo isso eu não concordo quero me refazer quero desfazer principalmente a gente sempre tem coisas para serem desfeitas eu acho que quem é artista educador precisa tanto é que Paulo Freire falava muito né o termo do do próprio do próprio ser inacabado o inacabamento ele é fundamental para o ser humano todas as pessoas que se acham prontas e acabadas vão dar com os burros na água ou vão sofrer né ou a gente não vai se identificar provavelmente né eu particularmente então a gente gosta mesmo escutar o Adriano eu acho que me provoca muito esse lugar né da gente até mesmo falar assim nossa que tanto de coisa que eu quero aprender gente a somática vamos com calma é sempre isso né a crânia sacral a gente escutou hoje a gente já quer fazer com o Diego lá vem bora o Mário e senta e a gente quer fazer aí vem do Jairo o Kinesi ai meu Deus é isso que eu quero fazer tem muitas coisas esse lugar também é muito interessante né é muito intenso é muito importante a área da dança é muito muito potente não é eu já fiz balé clássico nossa tentei fazer balé clássico anos da minha vida eu queria porque queria aprender balé clássico durante muito tempo fui até para o Rio de Janeiro para dançar balé clássico agora imagina uma pessoa baixinha gordinha bunduda era tudo que eu não podia ter escolhido eu demorei a captar mas enfim o aprendizado foi incrível né na verdade é é me fez justamente desconstruir né coisas muito importantes para minha para as minhas escolhas que a gente faz escolhas por muito tempo ainda bem né não é a gente não tem assim estamos aqui somos igual a Giovana ainda estamos na graduação fiz as minhas escolhas e acabou não ainda bem que não Adriana a gente já está ali nos cinquentão fazendo fazendo ainda escolhas deixando coisas para trás querendo coisas novas e querendo aprender então muito obrigada viu eu acho que para a gente foi muito especial eu que agradeço Valéria eu que agradeço muito eu também amo ouvir as falas da Valéria mesma coisa ela me provoca do mesmo jeito agora eu lembrei uma coisa bacana também aqui que eu lembrei para deixar uma mensagenzinha final talvez aqui estando agora em Amsterdã nesse trabalho que eu fui fazer com Duda e ele recebe incentivo do governo holandês é o segundo ano que ele recebe agora e é um incentivo bom por 3, 4 anos ele é tem o financiamento do governo mas aí ele colocou também a realidade das artes na Holanda a gente pensa que é o Brasil é o Bolsonaro lógico existe existe toda essa questão de um governante que não apoia a nossa área mas lá e uma crise mundial então lá também então não é só o governante a crise mundial também pegou os artistas de lá e aí ele me relatando ele falou assim olha antes que ele está há 25 anos na Holanda 30 anos quase ele falou assim antes eu eu fazia arte porque é arte é arte é arte é importante ser artista é importante ter arte e agora nessa última leva que o governo me possibilitou essa bolsa esse financiamento a gente está tendo um coach então ele e a diretora da companhia dele são obrigados a fazerem uma análise um tempo de reflexão com uma pessoa especialista em como não só eles produzirão arte mas também dinheiro então a reflexão agora ele falou ele falou a companhia está completamente em revisão a gente não sabe se a gente vai fechar o que a gente vai fazer para abrir ele está piradinho então assim né é importante demais eu acho assim que é um movimento claro que é cruel a Alba já falou um pouco sobre isso a crueldade está solta a gente precisa infelizmente ou infelizmente a gente precisa estar preparado né então tudo que a gente faz quais são os lados para onde que vai me levar o que vai me gerar como é que eu faço isso dar certo né eu acho que ser artista ser pesquisador ser professor viver hoje em dia é ter essa responder a essas várias facetas né mas ter o descanso também ter o espaço do corpo ter o espaço para si saber quem quem a gente é é bastante complexo e desafiante mas eu acho que a gente consegue é uma frasezinha que eu falo também com a Carla Helvas outra amiga de jornada a gente fala assim com esse tanto de coisa acontecendo a gente fala assim mas o ser humano foi feito para dar certo então acho que é isso né vamos dar certo né gente e aí e aí e aí e aí e aí